Olá pessoal, bem-vindos à segunda parte. Vou começar pelo fim, mostrar aqui o resultado final. A fritadeira sem óleo da Philips. Não tenho como colocar o modelo, até olhei ali atrás, não tem. Ela foi comprada na China, mas é um modelo muito popular e tem por todo mundo. Até mesmo se eu colocar o modelo, talvez mude alguma coisa de um país para outro. Então você vai pelas características. Nessa segunda parte aqui, eu mostro como fazer a higienização, a limpeza completa. Eu desmonto ela toda, inclusive a gavetinha aqui, tudo. Removo a parte da resistência para todas as peças metálicas são removidas. Você faz a limpeza daí, tá? Com a água quente. Use luvas para usar água bem quente, sabão ou detergente ou algum produto de desengordurante. Mas com uma bucha, aquela metálica, você consegue limpar, deixar ela nova, novíssima, tá? Então é isso que eu vou mostrar nessa segunda parte. A primeira parte, para quem ficou curioso, eu mostrei como eu consertei esse painel aqui, ó. Essa fritadeira, ela liga aqui, tem um painel sensível ao toque. Aqui você tem acesso ao tempo, né? Minutos. E a temperatura você pode alterar aqui. E aqui liga efetivamente, tá? Então dá para ver aí que ela está funcionando perfeitamente. Aqui está quente já, tá? E aqui é o botão que desliga. Ela tinha esse problema no sensor, eu consegui consertar, mostro como eu fiz isso na primeira parte. E agora, na segunda parte, vai ser a derradeira desmontar completamente e depois montar ela. Eu só não gravei a limpeza ali na pia, né? Com bucha e tal. Isso aí é trabalho braçal, né? Você vai... Eu fiz isso em três dias, tá, pessoal? Eu trabalhei nela mais ou menos uma hora por dia. Mas se você tiver tempo, eu recomendo que você faça num dia só. Talvez num domingo, acorda bem cedo e vai até o fim. A cada uma hora, dá uma relaxada, dá uma caminhada, toma um café, alguma coisa. Não vai ficar três horas trabalhando que não adianta. Isso te estressa mais do que ajuda, tá bom? Então, acompanha. Recomendo, finalmente, que você assista o vídeo até o fim para ver todos os detalhes. Por quê? Porque, às vezes, na desmontagem eu falei alguma coisa e lá, quando eu fui montar ela, eu disse, não, seria melhor você fazer desse jeito, porque ia ficar melhor agora na hora da montagem, tá? Então, é melhor assistir tudo. Eu sei que ficou um vídeo longo, provavelmente mais de uma hora, uma hora e meia. Mas para quem quiser fazer a limpeza, talvez tenha um modelo parecido, tenha um modelo que não tenha esse sensor aqui, é um modelo analógico. É mais ou menos a mesma coisa, tá? Então, você assiste esse vídeo, você vai conseguir fazer para a sua fritadeira e eu recomendo. Porque ela fica muito suja pelo lado de dentro e isso tem que ser feito, pessoal. Porque é realmente falta de higiene você usar uma fritadeira com aquela quantidade de óleo e gordura que fica ali dentro, tá bom? Espero que vocês aproveitem. Eu vou colocar agora já imagens de antes e depois da limpeza, para que estimule você assistir o vídeo até o fim e fazer a limpeza da sua fritadeira, tá bom? Até mais então, pessoal. Fiquem agora com as imagens aí. Olá, pessoal. Segunda parte do vídeo aqui dessa Philips AeroFryer. É aquela que tem esse visor aqui, tá? Tá funcionando aqui, ó. Para quem perdeu a primeira parte, eu já consertei ela. O problema era a limpeza desse visor. Ela não estava mais ligando aqui, ó. Isso aqui não estava mais respondendo. Não funcionava mais nada. Ela ligava quando eu colocava na tomada aqui. Mas não funcionava mais esses botões aqui, ó, de toque. Agora ela está ok. Como ela está ok, na segunda parte eu vou aproveitar e fazer a limpeza. Lavar todas essas peças plásticas aí. Desmontar o que dá para desmontar. Vou começar pela gaveta aqui, tá? Até está quente agora. Mas vamos lá. Na gaveta o que dá para tirar? Essa grelha aqui é aquela cestinha que tinha, a gente já botou fora. Não usa mais porque ela acumula muita sujeira. É ruim de limpar. Um conselho para quem quiser usar aquela lá. E para limpar tem que ser com água bem quente. Enche uma vasilha ou a pia com água fervendo até usar luva. Aí você consegue deixar brilhando. Mas sem água quente você não consegue. E como é muito complicado limpar, a nossa Airfryer veio com essa cestinha aqui, ó. Esse grill aqui para fazer grelhadas. Mas dá para usar como se fosse a cestinha. É até melhor. Dá para fazer até pizza aqui dentro. Então, a outra eu estou botando fora no lixo que era muita injeção de saco. Então aqui, o que tem que fazer agora? Limpar todas as peças plásticas. Como ela voltou a funcionar, está de novo. E vamos desmontar tudo aqui. Nessa parte aqui, para desmontar, tem três parafusos aqui. Então vamos começar por essa parte aqui. Depois vamos para a outra parte aí. Tentar ver o que sai aqui. Quanto mais der para desmontar, melhor vai ser. Até que não é difícil. Achei que ia estar mais preso os parafusos. Eu não tenho uma chave pequena para colocar ali dentro. Mas com essa aqui eu já consegui. Aliás, eu tenho. Vou usar a chave da furadeira. Eu acho que dá para colocar aqui. Vamos ver. Fui lá, peguei essa ponta aqui da parafusadeira elétrica. Aquela grande, né? Parece uma furadeira. Vamos ver se encaixa aqui. Acho que encaixa. Ela não prende aqui, como essa aqui. Mas ela encaixa. Dá para funcionar. Essa aqui também é elétrica, tá? Só que ela é de mão. Aí vai me facilitar aqui. Se alguém perguntar essa furadeira, parafusadeira elétrica, eu comprei aqui na Coreia do Sul, tá? Já falei no primeiro vídeo. Eu moro aqui em Seul, não é no Brasil. Mas resolvi fazer esse vídeo aí porque eu gosto dessas coisas de montar, desmontar, tentar consertar. Aqui, agora tem mais parafusos aqui para tirar a parte plástica. Voltando aqui, ó. Para quem acompanhou a primeira parte, quando eu começo a desmontar, eu uso essas plaquinhas aqui, tipo um isopor, né? Para ter como guia, para você não ficar colocando os parafusos numa caixinha e depois ficar difícil de se orientar na hora de desmontar. Então, eu coloco aqui, ó. E aí você forma o layout, né? Esses três parafusos estavam aqui em forma de triângulo. Eu tenho aqui, ó, que faz parte da primeira parte do vídeo. Esses parafusos são da plaquinha aqui, ó, da parte de cima. Esse parafuso do meio aqui. E esses dois de baixo aqui, tá? Para tirar a tampa. Então, esse aí eu já deixei separado ali. Agora que eu estou mexendo, se vocês quiserem usar um isopor mais grosso ou um pedaço de papelão, também serve. É uma dica aí para depois, na hora de montar, ficar mais fácil, né? Se você quiser escrever aqui no papelão a parte tampa, a parte interna e tal. Mas eu aconselho que você sempre use uma peça diferente ou uma parte interna ou uma plaquinha diferente. Aí não precisa nem escrever. Então, tá aqui. Esses parafusos aqui tem um, dois, três, quatro, cinco, seis parafusos. Deixa eu ver se essa minha chave aqui ela encaixa ali. Essa aqui também dá. Então, é isso aí. Aí esses eu vou botar aqui na parte de cima, ou na parte de baixo. Aqui eu acho que não pega aqui na parafusadeira. Eu vou tentar botar a normal aqui. Talvez pegue. Acho que pega, hein? Esses parafusos também estão bem sujos. São iguais, né? Não, tem um que é diferente. Dá para ver aqui, ou não. Diferente porque está sujo. Tinha uma arruela na ponta, mas eles são iguais a princípio. Não são iguais, não, pessoal. Um é menor. Dá para ver aí, ó. Então, é por isso que é bom usar essas plaquinhas. Que daí você coloca o parafuso exatamente no mesmo lugar. Esse menorzinho aqui é na ponta em cima. Então, eu vou fazer esse layout aqui, ó. Coloco aqui. Se quiser furar antes, furar aqui antes, assim. Um, dois, e o pequenininho em cima. Um, dois, e o pequeno em cima. Não sei se está aparecendo aí. Eu furei uma chave ali. Para facilitar na hora de colocar. Aqui, ó. Agora, vamos do outro lado aqui. Só para mim conferir, tirar o primeiro parafuso ali. É, realmente é o menor, eu acho. Vou reposicionar aqui, ó. Porque se você troca a posição dos parafusos, depois não vai ficar o original, né? Você coloca um parafuso menor onde é maior, ou o maior onde é menor. Você vai comprometer. E também é aquela história lá de que sobra parafuso no final, né? Então, está aqui, ó. É exatamente esse aí o layout, ó. Os grandes aí embaixo. E o menor aí em cima. Tá? Isso aqui dá para guardar. Deixar reservado. Botando uma caixinha, numa gaveta. Para só retirar na hora da montagem. Se quiser escrever aqui a tampa ou gaveta. Tá? Eu vou colocando em ordem ali. Plaquetinha número um. Plaquetinha número dois. Para mim já é o suficiente. Aí já desmontou tudo. Essa aqui é só a parte metálica. Não tem mais nada para desmontar aqui. Daria para tirar essa parte aqui, ó. Mas aí você vai ter que rebitar novamente. Então, não interessa. Agora já dá para deixar aqui fazer a limpeza. Essa parte aqui acho que também desmonta agora. Acho que não tem mais nenhum parafuso aqui. Olha que interessa. Aqui aparentemente era para ter dois parafusos, ó. Mas, ó, eles não colocaram. A Philips aí decidiu. Não sei se foi por esquecimento ou porque já tinha três aqui. E mais três aqui nas extremidades. Esses aqui eu acho que eliminaram do projeto original. Então, aqui é só encaixado. Pronto. Essa parte aqui também dá para tirar, ó. Como é da gaveta, eu vou... Não sei se eu vou tirar isso aqui. Não sei se tem necessidade. Eu vou pensar ainda. Como eu dei a dica no primeiro vídeo aí, na primeira parte. Quando você desmonta alguma coisa, qualquer coisa. Pode ser isso aqui, um aparelho, um rádio, alguma coisa que você vai tentar consertar. Quando começa a desmontar muito, desmontar, desmontar. Depois, na hora de montar tudo, às vezes você não se lembra, né? Então, eu recomendo sempre. Quando desencaixou alguma peça grande ou menor, você já tenta remontar, né? Para ver se você consegue. Para depois ficar mais fácil de se lembrar no momento de remontar, né? Porque você forma uma memória aí. Então, vamos ver. Eu já desmontei, mas vamos ver como é que é para remontar aqui. Parece que é só encaixar. É, só encaixar e depois recolocar os parafusos. E para desencaixar, é aqui embaixo. É, mais fácil aqui, ó. Começa por aqui, onde tinha a alça, hein? Puxa aqui. E aí ela sai inteira. Mais uma peça. Essa aqui, não sei se eu vou tirar uma. Vou tirar aqui. Acho que não é necessário. Vamos ver se está muito sujo aqui dentro. Já que estamos desmontando, vamos fazer completo. Mas eu acredito que não seria necessário. Se você lavar bem com bucha e água quente, a água ia passar por aí, não ia ter problema nenhum. Tá? Mas vamos desmontar. Aqui, novamente, ó. Para saber, desmontou. Como é que vai encaixar? Era assim, era assim. Então, você tenta encaixar. Aqui, ó. Dá para ver, ó. Tem três pontos. Aqui é um triângulo. Então, tá. E os dois parafusos é no canto aqui, ó. Ou você grava um vídeo também, né? Mas é bom você fazer assim. Eu me acostumei assim. Descobri isso depois de longo tempo, né? Porque fica mais fácil você, na hora que desencaixa, encaixa, desencaixa, encaixa e você forma uma memória. Na hora que você vai fazer, não vai ser a primeira vez que você está remontando. Já terceira, quarta ou quinta, né? Então, fica bem mais fácil. Tá? Então, já tenho essas peças aqui tudo para lavar, né? A plaquetinha também vai calar. Vamos colocar aqui, como faz parte da tampa, a parte interna. Então, vamos colocar aqui, ó. Pronto, tá aí. Isso aí, ó. Essa aqui é da gaveta. Pronto. Então, eu já tenho várias peças aí para lavar. Eu vou lavar aquelas ali. Depois eu continuo aqui, ó. Para não ficar acumulando muita coisa. Depois eu tenho que tirar a tampa de cima. Desmontar. Acho que aqui eu tenho 30% do que eu tenho que lavar. Até deixar ela completa, hein? Tá bom? Depois eu continuo o vídeo aí, então. Para lavar aqui, ó. Vou já encher o desengordurante em todas as peças. Vou deixar agindo aí. Aqui a nossa água, ela sai bem quente, né? Porque tem a calefação. A água vem direto lá do aquecimento a gás. Então, eu coloco no máximo aí. A água vai vir pelando depois. Aí eu vou usar luvas. Aí com a água quente, desengordurante. Depois detergente. Uma bucha para essas peças metálicas aí. E o plástico com uma outra bucha normal vai ficar brilhando. Continuando aqui, pessoal. Eu já fiz toda a limpeza da gaveta. Aqui estão os parafusos. Só retomando aqui. A tampa também eu já lavei tudo. Tudo bem limpo. Como eu acabei de mostrar aí no pequeno clipezinho aí da limpeza. Então, o mais importante é a água quente, tá, pessoal? Use luva se você não tem muita resistência. E água bem quente. Se a sua torneira não tem na sua casa água quente, pelando tem que ser. Não é água morna. Quanto mais quente, melhor vai ser para remover, tá? Principalmente se for peça metálica e tal. Se estiver bem encrustado. Se você usar, inclusive, água, sei lá, 90, quase 100 graus. Ela vai sair de uma facilidade enorme, tá? Mas é isso aí. O plástico aqui eu limpei tudo. Então, inclusive aqui nessa parte aqui estava bem encrustado com gordura e tal. Está tudo bem limpo, tá? Essa peça aqui também estava bem encrostada com crostas de gordura e tal. Aqui também tudo bem limpo, tá? Depois que seca, você pode dar uma revisada. Já que está tudo desmontado, então capricha na limpeza, tá? Agora eu vou remontar essa parte aqui. E depois eu mostro a cesta. Eu já fiz a limpeza de toda a cesta. Então a primeira coisa aqui é essa peça metálica, né? Que é nesse local aqui. Então vamos recolocar os parafusos, que são esses aqui. E aí eu mostro a... Eu desmontei toda a cestinha. Ela... Ela... É um pouco complicado. Quem não quiser desmontar, não é necessário. Mas como eu quis fazer a limpeza completa e aprender como é que foi montado aquele gatilho aqui pra... Tem um gatilho, né? Eu fiz toda a desmontagem. Então eu vou mostrar aí quem quiser fazer. É um pouquinho complicado, mas nada muito difícil. Aqui então tudo encaixado. Lembrando que os parafusos aqui, tá? Isso. Deixa eu conferir daqui. Esses menores eram aqui em cima. Essa chave, essa parafusadeira aqui elétrica é uma mão na roda. Quase prontos os últimos parafusos. A cesta aí que eu vou mostrar aqui. Eu já fiz toda a limpeza, tá? Eu já montei ela, inclusive. Mas eu vou desmontar ela toda pra mostrar. E eu remonto ela. Olha aqui só finalizando, apertar bem. Não precisa esgoelar. A última torção aqui eu vou dar com a mão pra... Pronto. Aí tá... Confere se ficou tudo bem encaixado. Tá? A tampa aqui eu vou guardar pra depois, que ela tá já bem limpa. Então, aqui a parte de baixo, né? Da... Seria aqui, ó. Vamos ver se dá pra montar já também. Porque eu já... Eu já fiz a limpeza aqui, tá? Também. Uma coisa que a gente começou a utilizar aqui em casa. Colocar no fundo. Isso aqui era tudo antiaderente ou não. Sei lá. Mas de tanto lavar com esfregão, ela acaba perdendo a tinta, né? Então, a gente ultimamente começou a colocar papel laminado aqui. Você pressiona o papel alumínio, né? Pra que ele tome essa forma aqui. Que isso aqui facilita a circulação do ar, né? Se você só cobrir, vai dificultar. Então, esse design aqui é pro ar circular. Então, se você colocar um papel alumínio aqui, você aperta pra ele pegar o formato. E depois que você utilizou, só remove e joga no lixo, né? Auxilia na... Na... Não deixá-la tão encrostada. Outra coisa, dependendo do alimento que você coloca, dá pra colocar um fio de água aqui embaixo, tá? Que evita que a gordura quente fique secando aqui e encrostando. Criando crostas, né? Vamos terminar, então, colocando esses três parafusos. Aí, já dá pra encerrar essa parte da gaveta, ó. Viram como é melhor você ter esse esquema aqui das... As plaquetinhas aí? E aí você sabe exatamente onde que vai os... Os parafusos. A gaveta tá ok. Montada, firme. Agora eu vou pegar a outra parte ali. Tá aqui, então, a cestinha. Aqui, no caso, quem já acompanhou aí a primeira parte. Acho que eu falei só lá naquela primeira parte. A gente não usa mais a cestinha, aquela... Com aquela grade que tem, porque sujou muito. Até já tava desmanchando de tanto lavar ela, né? Joguei fora. Essa aqui é mais prática. Serve pra mesma coisa. Exceto se você for fazer batatinha frita, né? Mas a gente não usa a fritadeira. Essa aqui fica horrível as batatinhas. Eu não gosto. Eu uso mais como assadeira. Aliás, essa fritadeira, o nome correto é forno. Porque não é uma fritadeira. Fritar tem que ser com óleo. Como não vai óleo aí, tem aquela dica. O pessoal coloca batatinha, um pouco de óleo e coloca ali. Mas não fica a mesma coisa. Eu não gosto, pelo menos. Então, a gente não faz batatinhas. Até não consome muito batatinha. Então, como eu uso mais esse grill aqui, eu vou mostrar como desmontar. Não é necessário desmontar aqui, ó. Porque você pode limpar só externamente. Mas eu quis desmontar pra tirar todas essas peças plásticas aqui. Ver se não tinha nenhuma gordura aí por dentro. Aqui nesse mecanismo, né? Que é o que funciona aqui no clique, né? Pra ele prender aqui, ó. E é perigoso até que ele solta, né? Então, eu resolvi dar uma conferida por dentro. Então, vamos lá. Tem quatro parafusos aqui. Bem fácil. Deixa eu trocar a chave de novo aqui. Isso aqui. Só remover os quatro parafusos. Nada complicado. E aí. E aí. Mesmo esquema aqui, se quiser colocar aqui nas plaquetinhas. Os quatro parafusos. Recomendo, tá? Como eu já fiz a limpeza, tá? Não precisaria, né? Mas como vai demorar pra fazer a limpeza, a secagem aqui. Então, recomendo o esquema das plaquetinhas. Essa parte aqui não tem mais nada pra soltar aqui, ó. Mas fica bem mais fácil pra limpar, tá? Sem essa parte aqui. Agora, essa parte plástica aqui pra desmontar. Só colocar uma chave. Com cuidado, que ela solta aqui. Você tem que apertar aqui, ó. Com cuidado. Aqui em cima, acho que é melhor. É, ali, ó. Sim. Introduz. E aí ela sai, tá? Uma coisa que... Pessoal, se você quiser... Quando você vai mexer isso aqui, ó. Com a chave de fenda, que é metal. Olha aqui, ó. Às vezes machuca aqui, né? Estraga um pouco o plástico, tá? Se você... Eu não me importo, tá? Mas se você for um outro aparelho, alguma outra coisa, fica essa dica. Se você não quer que isso não aconteça, tá? Se você quer deixar o plástico íntegro, você tem que usar ao invés de chave de fenda, É uma chave ou uma espátula plástica, tá? Um plástico mais duro, você coloca aqui e torce. Aí ele vai fazer essa força. É um pouquinho mais difícil, mas você consegue, tá? E aí o que acontece? É plástico. Com plástico não vai acontecer isso aqui. Isso aqui machucou, estraga, arranha. Porque o ferro, o aço, é muito mais duro que o plástico. E quando torce aqui, ele acaba estragando, tá? Mas isso é um bom detalhe apenas. Depois, né? Depende de qualquer um. Fica a dica aí. Se você quiser evitar esses machucados aqui no plástico, é só usar uma espátula de plástico. Essa parte saiu. Agora aqui temos mais três parafusos. Também é só remover. Deu. Também vou colocar aqui. Tá? Caso você... Essa parte aqui, agora, você vai precisar de uma ferramenta como essa aqui para empurrar o pino. Tem um pino aqui dentro, ó. Que faz a pressão. Ou primeiro você tira a mola aqui, ó. Para tirar a mola, recomendo que você puxe pelo lado de baixo e não pelo lado de cima, tá? Puxa pelo lado de baixo, aí ela sai, tá? É o jeito mais fácil. E aí você consegue desmontar aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Ela vai estar presa aqui nesse pino que tem, né? Ali, ó. Então você tem que empurrar para baixo para soltar e aí ela sai inteira, tá? E aí você consegue remover esse pino que tem aqui, ó. Aí está tudo desmontado. Eu tenho um pouco de água aqui ainda porque eu remontei ela para fazer a desmontagem, né? Ainda não estava seco. Mas agora então está pronto. Então se fosse o caso de lavar, você pode lavar todas as peças, tá? De preferência evite colocar água nas peças metálicas. Lava com álcool, alguma coisa. Ou talvez nem precise porque não vai estar muito engordurado, eu acredito, né? Mas você confere aí. Se estiver engordurado, essa peça também sai. Aí você lava tudo muito bem. Principalmente aqui, ó. Nessa emenda aqui. Aqui fica muito engordurado conforme o uso, tá? Eu não lembro se aquela cestinha que tem para as batatinhas fritas dá para desmontar, se é o mesmo esquema. Eu acredito que não. Aquilo lá deve ser tudo com rebite. Mas enfim, se for o mesmo esquema aqui do botão para desmontar é isso aí. O principal é desmontar tudo o que eu quis é para poder remover isso aqui. E colocar tudo dentro da água quente e remover a gordura, né? Ficou tudo bem limpo. Agora sim eu vou... Vamos imaginar que eu já lavei e eu vou remontar, então. Dando o prosseguimento, então, pessoal, eu vou montar, tá? Agora já está tudo seco. Então, a primeira coisa é colocar esse pino de volta, né? Tanto faz o lado. Tem um lado que ele encaixa. E tem que deixar como se fosse um prego, né? Tem a cabeça. Então, a cabeça fica para fora. Só encaixar aqui. Tá? Colocar o botão de volta no lugar. Lembrando que a ponta, a seta é para frente, né? Então, vai ficar assim. Pronto. Deixa eu ver agora aqui. E aí você introduz essa parte aqui, aqui dentro. Pronto. Agora, tem que encaixar aqui no orifício do botão aqui, a parte metálica. Pronto. E agora tem que fazer a parte mais difícil, que é encaixar a mola ali dentro. Tá? Sendo que... Deixa eu ver aqui... A mola vai aqui embaixo, né? Então, você coloca ela ali embaixo, ó. Encaixa lá no pino e pressiona com o dedo. Não é tão difícil. Eu consegui até com a mão. Tá funcionando. Tá funcionando. Só tem que encaixar bem a ponta da mola na... Naquela parte do botão aqui, né? Aquele pino que tem. Depois você só empurra pra dentro. Não é difícil. Tá? E aí, tá pronto. É só colocar nessa parte da frente aqui da... Do cabo ou da alça, né? Que é plástica, que é só encaixar. Agora, recolocar os parafusos aqui. Né? Aqui. E aí, tá finalizado a... Acho que era isso. Ah, não. Tem esses parafusos aqui antes, né? Esses três aqui pequenos. E aí, a gente já vai poder partir pra... Pra outra parte, que é a... A tampa superior da fritadeira. Pronto. Encaixa aqui. Coloca os parafusos. Não aperta todos antes de... Não aperta até o fim. Primeiro coloca todos, né? E depois faz o ajuste final pra que fique... Bem encaixado ali. Não fique uma parte mais... Pronto. Aí, ó. Firma bem. E aí, finaliza. Coloca o dedo por dentro aqui, ó. Pra encaixar bem. E finaliza. Aqui. Colocar esse outro parafuso antes. Aqui na diagonal. Pronto. Pronto. Aí já tá bem preso. Aí já dá pra soltar. Só. Pronto. Já tá bem firme agora. Tá feito. Pronto. Agora aqui. A outra parte. Tá encaixado, ó. Funcionando perfeitamente. Então, essa parte já tá totalmente limpa e pronta. Tá? A tampa de cima também. Tá? Agora vai faltar essa parte aqui, né? Vamos lá. Essa parte é um pouco mais complicada. Porque vai ter a fiação elétrica. Mas vamos começar soltando aquela chapinha, né? Porque essa parte aqui vai ser a próxima que eu vou limpar. Então, primeira coisa. Soltar o parafuso. Não sei se tá aparecendo aí na minha gravação. Aqui, ó. Esse fio. Pronto. Aqui. Essa parte aqui é só encaixada, né? Puxa, sai. Essa parte já tá pronta pra ir pra limpeza, né? Tem bem gordurada aí. Vamos ver o que dá pra soltar aqui agora. Eu acredito que isso aqui vai sair tudo junto, tá? Depois, se eu precisar tirar a fiação aqui, tá? Essas partes aqui, porque tem que soltar o fio pra separar, né? Pelo que eu andei vendo aqui. Primeiro vamos ir por ordem aqui, ó. Esse parafuso é daquela parte da tampa, né? Vamos tentar primeiro tirar essa parte aqui, acho que eu vi ainda, o cara que desmontou aí na internet. É a próxima parte. Essa tampa aqui, tira o parafuso. Coloca aqui o segundo, né? Um, dois, vou fazendo assim. E aí só puxar aqui, ó. Essa parte também tá bem suja, ó. Muita gordura aí, lógico, nunca foi removida. Tem que fazer essa manutenção aí, essa limpeza. Mesmo que a sua fritadeira não tenha nenhum problema, mas dá pra ver aqui. Aí tem que soltar os outros parafusos, tá? Basicamente, o que a gente vai fazer aqui, ó. Tem essa parte de cima, tá? Eu vou ter que desmontar toda ela pra poder limpar, tá? Vou ter que tirar a parte de baixo, separar. Então vamos começar a colocar ela assim de frente. Pra não me perder na montagem dos parafusos, tá? Essa parte aqui não dá pra tirar, porque os fios são soldados, tá? Então vamos deixar assim, por enquanto. Se precisar, a gente remove depois. Mas o que eu vou fazer agora? Eu vou tirar os parafusos ao redor aqui, pra começar. Tá? Então vamos ver onde é que estão eles. Aqui tem um, dois, três, quatro. No princípio, são quatro parafusos. Um, dois, três, quatro. Então vamos tirar esses aí. Pra... Aí já não vai funcionar a minha chave, tem que ser essa aqui, ó. Tá? Acho que tá pegando bem a câmera aí. Vamos tirar aqui dois. Aqui. O outro é aqui. E esses dois atrás aqui, ó. Deixa eu gerar, vou mostrar que tá bem aí onde é que eu tô tirando. Esses parafusos, se tiverem muito engordurados, pode lavar um por um. Vou colocar aqui, ó. Coloquei aqui, ó, pra separar, né? Fica mais fácil de saber. Se não se lembrar, eu posso... Pra quem não conseguir se lembrar depois da posição, pode olhar no vídeo. Grava o vídeo. Ou escreve aqui. Tampa... Não... Parte interna do motor, do rotor, né? Então esse é o primeiro, o segundo parafuso. E esses quatro aqui. Tá? Pra você não se perder. Ou se... Ou bate uma foto. Ou então vamos ver se já soltou aqui. Essa parte. Aí já soltou. Vamos ver o que que soltou aqui, ó. Soltou aqui, ó. Tá? Agora... Agora que vem essa questão, ó. Eu preciso remover essa parte de baixo, tá? O fio, ele tá passando aqui por dentro. Então eu tenho que soltar esse fio dessa parte plástica. Então o que que eu vou fazer? Primeiro, tá? Eu vou abrir essa fiação aqui, ó. Tá? Eu vou soltar essa fiação aqui, ó. São três fios, tá? Eu vou tirar uma foto aqui, ó. Com a câmera. Sem parar a filmagem, dá pra fazer isso. Agora vamos usar o alicate aquele. Essas cintas plásticas aqui. Eu tenho pra reposição depois, né? Então, tá aqui, ó. Esses fios aqui, ó. Como eu vou separar, eu tenho que saber aonde que eu vou conectar novamente depois. O pessoal, às vezes, usa fita, coloca a fita aqui e numera. Mas eu tenho uma caneta, né? Por exemplo, esse fio azul aqui. Você vai separar ele aqui, tá? Então, coloca número um aqui ou número um aqui. Ou letra A aqui e letra A aqui. Pra você saber que eles têm que se unir novamente depois. Mas eu vou fazer um risco aqui, ó. Se eu conseguir, né? Que eu não tô vendo nada aqui. Não sei se tá funcionando. Era pra tá funcionando essa caneta aqui. Que azul com azul não vai funcionar. Pera aí. Resolvi fazer com fita aqui. Fita e um pedaço de papel. Então, eu coloquei aqui azul, A de azul, azul. A azul, azul. O vermelho, aqui já coloquei um. Vou colocar aqui no amarelo. A, M, né? Pra não ficar dois A. Um é azul e um é amarelo. A, M, então, é amarelo. E esse outro amarelo é aqui. Esses dois juntos, né? Vou colocar aqui pra ficar separado. No caso, o amarelo junta três amarelos juntos. Faltou o outro vermelho aqui. Então, tá aqui. Pronto. Tá aí. Tá pra ir pela cor também, né? Fica tão óbvio. Mas pra evitar problemas. Vamos ver se ele solta fácil aqui. Isso aqui. Parece que foi usado o alicate. Vamos tentar apertar aqui. É. Isso aqui tem uma chapinha de ferro, de alumínio dentro. Depois que você esmaga ela, ela torce, né? Então, continuando aqui, que interrompeu o limite de gravação aí. Novamente aqui. Como tá esmagado, amassado, você reposiciona ali pra desamassar. Tem que cuidar pra não apertar muito, senão vai amassar pro outro lado, né? Tem que refazer o formato cilíndrico. E aí você, com o alicate aí, você separa. Pronto. E aqui o último. Acendeu? Deu. Pronto. Até que foi fácil. Aí tá liberado. O próximo fio. Acho que não. Aí liberou tudo, ó. Liberou tudo. Então, essa parte aqui. Vamos deixar pra depois que tem que tirar essa parte da resistência aqui. Desmontar o motor. Vamos ver se é necessário tirar essa parte plástica. Isso fica pra depois. Vamos por partes. Agora, vamos tirar o resto do fio, tá? O resto do fio é aqui embaixo, que vem o cabo, né? De alimentação. Então, você tem que tirar essa chapa aqui, ó. Essa fritadeira foi colocada em cima de um forno, na cozinha. O forno tava ligado, ou ligaram o forno e chegou a derreter aqui um pouco. Ou foi em cima do fogão. Não lembro. Usaram o fogão, desligaram o fogão e colocaram a fritadeira em cima do fogão. Aí aquela grelha que tem no fogão tava quente e chegou a derreter aqui, ó. Essa proteção embaixo. Não danificou. Só perdeu um pouco da estética, tá? Aqui, pra remover, nessa tampa aqui, eu já removi o parafuso aqui, ó. Esse aqui, tá? E esse outro parafuso aqui precisa de uma chave especial. Não sei qual é que é o nome. Não é chave de fenda. É uma chave que tem como se fosse um garfo, assim, com duas pontas, pra poder remover ela. Provavelmente fizeram isso aí por segurança, pra ninguém remover essa tampa, tá? Por causa que tem os fios aqui que vêm direto da energia elétrica, tá? Então, se você encostar ali é perigoso. Pra mexer na fritadeira, lógico, sempre com ela desligada da tomada, né? Fazer essa manutenção. Então, eu vou tirar essa tampa aqui, já. O que que eu fiz? Como essa chave aqui, eu não tenho, tá? Eu fiz assim, ó. Eu removi esse parafuso, abri aqui e eu puxei. Puxei e quebrou, tá? Eu não me importo. Quebrou. Eu não vou ficar, não vou comprar uma chave só pra abrir esse bendito parafuso aqui. Deixa ele ali. Eu sabia que ia quebrar, né? Eu arranquei e quebrei. Depois, se eu quiser, eu posso até colar, mas eu acredito que não é necessário. Ela fica ali no lugar, ó. É só colocar o outro parafuso e encaixar bem que vai ficar, tá? Aí você decide o que que você quer fazer. Se você quer comprar uma chave só pra abrir essa... Essa porcaria aí que a Philips fez. Pra que botar uma chave separada, né? Quem é que vai ficar desmontando uma... Uma fritadeira e colocar o dedo ali. Mas, enfim. Segurança é segurança, né? Então, essa aqui é mais uma peça que dá pra ir pra limpeza. Agora sim a gente consegue remover os outros parafusos aqui. Esses dois. Deixa eu colocar esse parafuso aqui junto. Aqui no meu esquema. Vou colocar ele de canto aqui, ó. Bem embaixo. Não sei se tá aparecendo aqui, ó. Deixa eu colocar ele bem embaixo aqui pra saber que é a parte de baixo da fritadeira. E esses dois aqui também agora vamos remover pra poder liberar o fio. Aí ele vai ficar totalmente... O cabo, né? Isso aqui não sei se precisa lavar. Acho que não é necessário lavar. Então, esses dois eu vou colocar aqui em cima. Próximo. Então, meu esquema aqui dá pra ver, hein? Aqui embaixo. Pra saber que é a parte de baixo também. Parte interna. Pronto. Acho que isso aqui não precisa lavar. Não tá sujo. Então, eu posso, inclusive, colocar aqui junto assim, ó. Aí já fica... Acredito que não tem mais nenhum parafuso. Então, isso já dá pra mim separar aqui, pra mim não perder, não... Então, agora sim, o fio, acho que dá pra liberar todo o fio. Esse fio vai ter que sair pra lá, tá? Pra cá eu não consigo puxar ele, porque, no caso, esses fios aqui agora estão soltos, né? Tem mais parafusos agora, que sim, pra mim poder remover essa parte aqui. Aí sim, soltar o fio. Se eu puxar aqui, talvez ele venha. Mas eu vou desmontar. Seguir desmontando. O próximo passo, aqui, lembra que eu falei pra vocês... Quando você desmonta alguma coisa, pra você remontar antes de desmontar tudo, né? As etapas. Pra na hora que você remontar, lembrar como é que é essa parte. Então, essa parte aqui é bom prestar atenção. Você remover o fio, vou tirar essa parte de plástico, separar tudo e remover o fio aqui, né? Na parte interna. Depois, na hora que eu montar isso aqui, eu vou ter que saber como colocar aqui, né? Então, é simples, é só encaixar aqui, ó. Essa parte mais volumosa aqui no fio é pra frente aqui, ó. Depois, essa parte encaixa. Essa parte que tá amassada aqui é bem aonde que vai encaixar aquela peça plástica com o parafuso. Então, não tem mais muito mistério aí pra remontar depois. O que vamos fazer agora é remover um, dois, três, quatro, cinco, seis parafusos. Então, vamos lá. Por ordem. Vou começar aqui por baixa. Um. Dois. Três. Ali não vai dar. Tem que ser. Mais um parafuso daqueles. Ô, Philips. Enfim. Três. Voltei aqui, pessoal. Depois aqui, não sei se eu já coloquei as imagens aí antes e depois, tá? Lavei todas as peças da parte inferior aqui que eu desmontei tudo. Inclusive, o cabo aqui eu passei um álcool com... Ou desengraxante ali, pra tirar. O cabo tava todo engordurado. Uhum. Vou remover a... Aqui eu tenho que usar porque, no caso, a nossa fritadeira é da China, né? Então, a tomada é diferente. Tem que usar esse adaptador aqui. Enfim. Agora eu vou fazer a remontagem, tá? Disso aí. Então, eu vou começar uma coisa aqui. Bom, eu vou mostrando aí conforme eu vou montando aí as partes. Vou começar exatamente pelo contrário do que eu fiz anteriormente, tá? Tá tudo bem limpo. Não sei se dá pra ver aí, ó. A única coisa que não saiu aqui foi essa parte aqui, ó. Essa aqui é uma mancha. Porque aqui eu sei o calor muito quente, né? Na parte de trás. Por fora saiu tudo. Tem uma coloração um pouco amarelada aqui, mas é a questão da temperatura, né? Mas o resto, pessoal, lavando bem com água quente e detergente. Esfregando bem e sai tudo. Ah, o principal é água quente. Tem um ruído de fundo aí. Eu tô aqui na lavanderia, como tem a parte externa da casa. Tem algum ruído aí fora, que é os vizinhos. Tem uma fábrica que tá mudando de endereço aí. Eles estão removendo todo. Hoje de manhã eu tinha até um guindaste aí pra tirar todo do maquinário. Enfim, tem esse ruído aí, às vezes. Mas eu vou fazer isso aqui porque já é três dias que eu tô aqui. Nessa função, tá? Vamos lá, então. Eu vou começar remontando aqui. Que é essa parte aqui. Encaixada aqui. Lembrando que eu tirei por último com esse aqui. Agora eu não sei se eu coloco aqui direto ou coloco lá. Vamos ver essa outra parte. Porque essa parte soltou, se vocês lembram aí. Ela soltou aqui. Quando eu desencaixei, né? Acho que eu vou montar ela aqui primeiro. Primeiro deixa eu mostrar essas peças aqui antes que eu perca. A parte de baixo aqui, ó. Eu removi os pezinhos, né? São só encaixados aqui. Eu também removi. Tá? Eram só encaixados aqui, ó. Removi tudo que dá pra remover, eu removi. Então... E fiz a limpeza. Agora é só colocar de volta. Só que um foi perdido, ó. Ele sumiu. Eu olhei as imagens no início aí. Ele já tava ausente. Não perdi durante a limpeza ou nada disso. Tem que apertar bem aqui, ó. Pra que encaixe bem. Se você removeu também, ó. Talvez ele não foi bem encaixado na montagem original e acabou se soltando aqui, ó. Dá pra ver aqui, ó. Puxa aqui, ó. E fica bem encaixado. Esse aqui sumiu. Eu vou deixar sem. Fazer o quê? Não tem? Se caso aparecer depois, eu acho que não. Porque, como já... Quando eu comecei a desmontar ela no início, eu já tava sem. Eu vi pelas imagens aí. Então, não adianta. Tá? Eu vou recolocar essa parte aqui, ó. Tá? Vamos ver... Se não me engano, é assim, ó. Tá? Como eu falei lá, quando eu tava desmontando, isso aqui tem que ficar bem perpendicular, retinho, ó. Se ficar um pouco torto aqui, ó. Não vai... Vai ser mais difícil de encaixar na posição, ó. Esse aqui tá um pouco fora. Vou colocar ali reto aí. Usar o alicate se você precisar aqui, ó. É desse lado. Desse outro lado não é, porque não tem as presilhas. E ali tem, ó. Dois encaixes. Então, vamos tentar montar assim, ó. Encaixou já a maioria. Pronto. Encaixei todos. Quase todos. Pronto. Vou pressionar bem aqui, ó. Com o dedo. E depois você dobra. Pode ser com o dedo mesmo. Pronto. 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 Ó a barulheira aí, tá? Moto. Pronto. Tá? Perfeito aí. Essa parte. Agora que eu digo, ó. Essa parte aqui, eu vou colocar aqui. Eu acho que é mais fácil de eu encaixar ela depois, né? Tem esse encaixe aqui, ó. Dá pra ver, ó. Esse vão aqui, tem que encaixar aqui dentro, tá? Então, essa é a posição pra você encaixar. Não é o contrário. Tá? E depois... Essa parte plástica tem que ficar por cima da metálica ali, ó. Aqui, ó. Então, eu acho que o melhor é assim, ó. Encaixa aqui, ó. Aqui também tem dois encaixes, e aí sim dá pra apertar aqui, ó. Já encaixou, tá? Pronto. Aí sim eu acho que eu consigo... Encaixar depois aqui, ó. Tá? Nessa parte... Aqui, ó. Depois vai ser... Essa parte aqui, ó. É um cliquezinho, né? Então é só encaixar ali. Plá! Tá? Mas vamos voltar aqui pra parte inferior, que tem que passar o cabo, tudo, tá? Então... Eu tirei, já vou tirar aqui essas fitas aí que não me servem mais, porque... Vou deixar esse aqui original. Esse aqui é original. Não sei por que que tá aí. Vou deixar, enfim, passando o cabo. Ó. E agora, aquela parte plástica. Onde está você? Aqui, essas duas partes plásticas. Pronto. Podia ter desmontado tudo isso aqui, pra não ter se alguém vai reclamar e que eu cortei essa parte. Mas eu não quero desmanchar isso aqui, tá? Muito trabalho. Depois tem que colocar presilha aí, cinta plástica. Ó. E pronto. Aí, ó. Já tá no lugar, ó. Não vai mudar muita coisa isso aqui, ó. Se eu... Só ver aqui. Será que tá virado? Não. Tá certo aqui. Só ajustar aqui a parte correta e ele encaixa ali. Pronto. Tem um encaixe aí, ó. Dá o clique aqui e a parte ao redor aqui, ó. Aí fica firme. E os dois orifícios encaixam aí. Depois disso, tem essa parte aqui, né? Esse fio é passado pra dentro aqui, ó. Né? Porque, se vocês lembrarem aí, toda fiação, ela se... Ela é presa e fixa na parte de baixo, tá? Essa aqui é a parte... É o fundo, né? Da frigideira... Da fritadeira. E essa é a parte de baixo, né? Que vai em cima do... Da bancada aí, né? Então, toda fiação é presa aqui embaixo, se vocês lembrarem. Então, eu tenho que passar ela nesse orifício aí. E depois... Aí sim, eu coloco aqui, ó. Tá? Então, essa parte aqui só protege o fio. Nada além disso, tá? Não tem nenhuma... Nenhum local que tem que passar. Passar no meio aqui o fio. Não tem outro lugar, ó. Tá? Então, colocou o fio ali, encaixa esse aqui. E aí, já vamos pros parafusos aqui, ó. Onde é que tá? Eram esses dois aqui, né? Os dois últimos. Cadê a minha chave aí? Tá aqui. Pronto. Agora eu posso virar aqui. Essa parte aqui, né? Pra ver que tá presa aqui. Pronto. E agora... Tem que conferir. Mas esses fios, eles passam aqui, ó. Pra voltar lá pra dentro, né? Então, deve ser aqui por cima, assim, ó. Só vou dar uma conferida na imagem. Eu acredito que seja assim. Voltei, pessoal. Fui lá conferir, né? Eu lembrei que eu tinha... Olhado bem. Então, nessa parte aqui, ó. Esse fio aqui, esses fios vão por baixo aqui, ó. Por baixo aqui, ó. Por baixo, tá? E aí... Esse cabeçote aqui de maçaroca de fio, a ponta, fica por cima, que aí ela já pressiona os fios ali, tá? E aí eles ficam no modo do projeto original ainda, tá? Aí tá pronto. Aí eu já posso fechar, tá? Deixa eu ver onde que tá. Acho que tá aqui, ó. O parafuso era esse aqui, ó. Esse parafuso, ele vai aqui, ó, com a tampa embaixo. Já vou fechar, que aqui não precisa fazer mais nada. Já tá tudo feito. Essa parte aqui que eu não tirei, tá? Do parafuso, aquele que eu disse que eu quebrei, porque eu não tinha a chave. Depois eu achei a chave. Mas, enfim. Então, é só encaixar aqui, ó. E colocar o parafuso aqui, ó. Esse parafuso aí não mostrei eu tirando ele. Mas é um parafuso pequeno aí. Você quando desmontar, coloca no lugar aí pra você encontrar ele depois, tá? Aí tá pronto. A parte de baixo tá toda montada, tá? Agora é só montar aqui. Deixa eu já aproveitar com o alicate aqui e deixar isso aqui em ordem. Montar a parte de cima, onde que vai a gaveta, né? Aliás, a parte inferior da fritadeira, onde que é acoplada a gaveta, né? E depois dá pra mim finalizar aqui essa montagem. Pronto. Tá. Essa parte aqui tá pronta. Então, vamos voltar aqui pra essa parte aqui, ó. Deixa eu deixar separado isso aqui. Que eu vou precisar dessas duas metades aqui. E o fio, ele passa por aqui, né? Depois, aqui lembre-se que ele passa por trás aqui e depois sobe aqui. Mas antes disso eu tenho que montar aqui essa parte. Ah, uma observação aqui, ó. Quando eu desmontei essas duas metades aqui, ó. Lembra que ela é só encaixada aqui, ó. Como se fosse uma dobradiça, né? Na hora de lavar lá, eu bati, bati essa parte aqui na mesa pra tirar a água, o excesso de água e esse encaixe aqui quebrou, ó. Tá? Ele quebrou, mas quebrou rente aqui, ó. Então, é um plástico sensível aí. Eu acabei colando com o Super Bonder, né? Deixa eu pegar a cola lá pra mostrar. É outra dica aí. Faz um tempo atrás eu descobri que existe a Super Bonder 401, tá? Ela é específica pra plástico, tá? Não é todos os plásticos, mas a maioria deles, ela cola instantaneamente. Aquela mesma coisa, que você encostou, colou, né? Mas a Super Bonder comum não pega muito bem em plástico. Ou nem pega, né? E nesse caso aqui é o plástico que pegou bem. E ainda assim eu fiz um reforço aqui, ó. Não sei se dá pra ver aí, ó. Tá sobrando cola ao redor. Como é que você faz esse reforço aqui? Você coloca primeiro cola, né? Depois que pegou a cola. Aí você coloca mais excesso de cola ao redor aí das partes coladas já. E com uma colher, uma colherezinha, uma espátula, você coloca bicarbonato de sódio sobre a cola. A reação química entre o bicarbonato e a cola líquida ainda é instantânea. Vira uma pedra, tá? Vira uma pedra, literalmente. Na hora, é a já. Até esquenta um pouco por causa da reação química endotérmica, se não me engano é isso. E aí você reforça, né? Até às vezes está faltando uma parte, uma peça. Você consegue fazer isso com o Super Bonder e vai... Coloca um pingo de Super Bonder. Coloca com uma espátula bicarbonato, mais um pingo, mais bicarbonato. Vai secando e vai crescendo, né? Como se fosse uma montanha, assim, de lava. Mas dá pra fazer esse reforço aí, tá? Então, eu fiz esse reforço pra... Como é tudo parafusado aqui, ó. Não ia ter problema se tivesse quebrado, ou até se quebrar isso aí depois. Não vai ter muito problema, né? Porque é tudo parafusado. Mas, enfim, deixa eu colocar aqui. Vamos tentar... Agora sim eu vou pegar a parte. Agora acabei de me dar uma... Outra... Me dar conta que tem outra coisa aqui, ó. Esses parafusos aqui não tinha, ó. Aqui é um detalhe que não tem. Será que é só encaixe? Isso aqui vai encaixar daqui, ó. É, não tem. Não tem nem... Esses... Provavelmente aqui tinha um parafuso. A mesma coisa que tinha aqui embaixo, né? Aquela parte azul, né? Tinha aqui. Mas a Philips aí, nesse caso, não ou removeu do projeto, ou alguém montou a fritadeira esqueceu de botar essa peça aí. Vamos colocar ela aqui. Agora eu posso apertar aqui, ó. Apertei aqui e já prendeu. Então ela já está presa aí no lugar. Agora sim, posso colocar aqui, ó. Pessoal, eu voltei aqui, desmontei tudo novamente ali. Só desencaixei a parte de cima, tá? Mas, você presta atenção na hora que for colocar isso aqui, ó. Porque eu notei que aqui o fio amarelo, ele tinha ficado muito mais comprido, né? Então, eu vi que tinha algum erro aí. Então, isso aqui, ó. O que aconteceu, ó. Na hora de montar, tem que vir os três fios quase juntos aqui por baixo, ó. O amarelo está um pouco mais distante. Mas, tem que passar eles por baixo aqui e puxar bem ali, ó. Tá? O vermelho vai quase direto, ó. O azul também e o amarelo um pouquinho mais pra cima. E aí, você encaixa ali por baixo e dá uma puxadinha ali. Aí sim, ó. Aí, eles ficam quase eles todos do mesmo tamanho. Tem que ficar, senão vai dar problema lá em cima. Não vai faltar fio. Tá? Aí sim, eu posso fechar aqui. E voltar lá pra parte de cima. Fazer de novo. Pronto. Essa parte soltou, né? Quando eu montei ali. Desmontei. Vamos remover ela de novo pra... Vou colocar ela aqui. Pronto. Aqui, dei uma leve amassada, né? Usar um alicate. Pronto. Agora sim, dá pra colocar aqui, ó. Lembrando da posição aqui, ó. Passar aqui por dentro os fios. Encaixar. Tem uma espécie de pezinhos embaixo. Então, você encaixa bem. E depois, só aperta aqui, ó. Parte da frente e fica encaixado. Depois, os fios... Eu acredito que... Anteriormente, era assim, ó. Tá? Dava a volta. E vinha por aqui os três juntos, tá? Tentar colocar o amarelo pro fora. Aqui, assim. Azul por dentro. Vermelho. Por fora o amarelo. Aí, dá pra fechar. Aliás... Fechar, não. Passar aqui. Aqui e aqui. Será que era assim? Acho que não. Acho que vinha direto aqui, ó. Provavelmente, era direto. Isso não vai influenciar muito, né? Pronto. Pronto. Vou puxar pra dentro aqui. Agora, dá pra montar a parte de cima. Que é essa aqui, né? Encaixar aqui, ó. Com uma dobradiça. Ah, já quebrou ali aquela parte. Vou deixar sem mesmo. Não deu certo. Esse plástico aí não... Não gruda muito. Mas, enfim... Acho que não ia resistir ao calor. Ia acabar quebrando e ficando solto aí dentro. Então... Agora, qual é o lado correto em cima e embaixo? Será que tem lado isso aqui? Dá uma conferida lá nas minhas imagens. Achei aqui, pessoal. Então, encaixado aqui, né? Os fios. Tem um dos lados que tem essa saliência aqui, ó. Então, é essa saliência aqui que vai encaixar ali. Agora... Vou ter que encaixar isso aqui, ó. E a hora que eu tinha que ter tirado aquela parte antes, né? Não, acho que encaixa. Aqui a parte... Essa... Tem que encaixar tudo embaixo aqui, ó. E depois, por fim, vir aqui pra frente. E também encaixar ali. Isso aí. E aí pronto com jeito você encaixa tudo lembrando aqui na frente precisa o clique aqui embaixo tudo colocar esses parafusos aqui antes os de baixo quais são os de baixo não vamos pela ordem aqui eu tirei são quatro né 1234 aqui e esses outros o conjunto em baixo que eu sei porque tem um parafuso diferente lembra que eu tenho que usar aquela chave especial então é isso aí a minha chave e apertar tudo bem certificar que tá ok no lugar aí aí eu posso finalizar pronto agora vamos virar e colocar os últimos parafusos dois aqui em baixo dois aqui e dois lá na ponta acho que aqui a minha parafusadeira elétrica ela não encaixa se eu não me engano aqui vai aqui lá em cima que ela não vai acho que tem que ser com a outra tá fora ainda do foco e aí e aí e aí e esse aqui é o parafuso especial que vai ali chale por último ok Vamos lá. Pronto. Cadê a chave especial? Aqui. Agora, se você não tem a chave especial, esse aqui dá pra quebrar, né? A tampa, mas esse outro aí vai ser complicado. Você vai ter que... Deixa eu ver aqui. É que tá solto aqui, tem que estar mostrando o detalhe. É um garfo, literalmente. Então não tem como você usar a chave de fenda ou outra, não tem como. Realmente precisa essa chave aí. Você pode tentar forçar e quebrar, mas eu acredito que eu nem vou forçar muito aí. Depois daria pra deixar sem, né? Apenas um parafuso aqui, se tem um aqui e um aqui, vai segurar bem, não tem problema. Mas o problema é remover ele. Talvez com uma furadeira você consiga fazer o furo ali e comer ele, né? Desgastar pra poder remontar, remover a peça, né? Quando o parafuso tá preso e não solta com chave, moeu aí o encaixe, a chave gira aí o parafuso. Tem uma técnica, você pega uma furadeira de aço e fura o parafuso. Aí ele também se desmancha e você consegue desmanchar. Mas aqui não sei se vai pegar. Talvez com uma furadeira bem maior, uma bitola maior, 6 milímetros talvez, você consiga desmanchar ele ali. É uma dica aí pra quem quiser desmontar e não quer comprar essa chave só pra fazer isso aí, né? Bom, agora tá firme, ó. Tá tudo montado aí, limpo e tal. Aqui em cima faltou... Acho que conferi os parafusos aqui, ó. Não, acho que tá ok. Tá ok. Pronto. Essa parte tá ok. Agora, essa parte tá limpa também aqui, ó. Posso montar ela aqui. Onde é que é? É aqui atrás. Mas ela é parafusada na outra parte, né? Então, isso aqui eu vou deixar separado. Já tá terminado. E vamos... Pra essa parte aqui, ó. Só fazendo uma observação aqui. Os fios, né? Os fios, né? Eu falei, ó. Eles ficaram quase todos da mesma... Mesmo tamanho. Só o amarelo tá um pouquinho mais... Alto aqui, né? Mais comprido. Mas vai dar tudo certo aí. Até porque aqui, ó. Dá pra ver que ele era um pouquinho mais distante aqui, ó. Pra encaixar. Sobe por aqui. Mas, enfim, é isso aí. Agora, o que a gente tem que fazer? Tem que desmanchar tudo isso aqui pra poder tirar essa parte de baixo aqui, ó. Vamos analisar aqui, ó. Esse fio aqui, ó. Isso aqui daria pra cortar tudo, ó. Essas emendas aí. E remover todos os fios, tá? Deixar tudo solto. Pra poder desmanchar. Eu acredito que eu vou ter que tirar esses fios aqui, ó. Que vem da alimentação da... Da serpentina aqui, né? Tem dois fios ali que saem pra... Porque eu vou ter que tirar ela pra ela lavar. Sem tirar ela, eu não vou conseguir lavar. Né? E molhar tudo isso aqui, não vai dar certo. Então, eu vou ter que tirar essa parte de cima. Que é o motor. Tirar essa parte aqui. Esse conjunto aí é fácil. É só tirar aqui. Tá? E esses fios aqui desencaixam daqui. Aí vai sair também. Ok. Deixa eu ver aqui. O motor. O motor é preso lá. Com... A ventoinha é presa com o parafuso. Pra tirar tem que desgostar. Eu acho que segurar aqui com o alicate, ó. Senão não vai sair. Então... E esse... Fio aqui, ó. E eu acredito que seja o conjunto todo. Isso aqui é a parte toda da serpentina. E esse fio aqui vai sair tudo junto. Tá? Vai sair tudo junto. Pra... Poder limpar depois com esses fios aqui, ó. Então, esse aqui eu vou ter que agora identificar tudo direito. Pra mim não tem problema. Bom, esses fios aqui eu sei. Tá identificado, ó. Azul, azul. Que é a caneta azul. Eu já sei onde que vão... Vai... Vai juntar depois, né? Que é lá na... Na alimentação que vem da... Da rede elétrica, né? Então aqui... Azul com azul. Vermelho com vermelho. Maracol com amarelo. Então esses aqui agora eu vou ter que identificar. Que é o azul com o branco. Preto com o preto. Deixa eu ver. Preto com... Ah, eu tenho que identificar tudo aqui. Eu vou botar tudo letra A, B, C e D. Então... Esse... Esses aqui não vou precisar tirar, tá? Porque vai ficar preso aqui. Bom, vou ter que tirar tudo. Não adianta. Não adianta. Eu vou ter que tirar tudo. Senão vou deixar aí. Então eu vou usar assim A, B, C e D. Então os... Porque tem azul... Tem dois azul aqui. Tem dois preto. Então se eu botar só cores não vai dar certo. Então... Eu vou numerar tudo aí com A, B, C e D letras. Então depois eu posso separar. A é com A, B é com B, C é com C e D é com D. Depois eu voltei. Voltei aqui. Achei um jeito melhor pra identificar. Ao invés de ficar colocando fita aqui. Porque... Eu peguei esses... Esses... Pedaços de fio aqui, ó. Tem, ó. Tem, ó. Dois... Marrom. Dois marrom. Dois... Verdes. Dois brancos. Esse aqui é uma espécie de cinza. Então eu vou soltar aqui. E aí o que for da mesma cor eu junto. Esse fio aqui eu uso pra fechar saquinho, alguma coisa. Como se fosse aquele fio de saco de pão, né? Alguma coisa assim. Não sei como é que chama aí na sua região. Pronto. Separei aqui. Ah. Esqueci. Deixa tudo aqui assim, ó. Vou tirar uma foto. Aí dá pra ver bem. Caso eu perder um desses... Duma dessas minhas identificações aí. Com a foto aí não tem como, né? Ó. Deixa eu pegar aqui. Botei de perto aqui, ó. Se eu precisar pausar a imagem aí. Eu tirei uma foto aí. Pronto. Já desamassei todas as pontas aí com o alicate. Você segura mais na extremidade aqui do alicate pra fazer força. Que aí a pressão é maior. Se você segurar no meio é mais difícil. Então, separando os fios agora assim. Esse aqui tem vermelho. Eu vou colocar esse... Essa espécie de... Laranja aqui. Pra identificar. E vou torcer bem aqui. Que eu espero que não solte depois, né? O meu medo é que... Se eu coloco a fita aí. Depois, primeiro, fica difícil de tirar. E depois... Tá. O preto agora. Vamos usar esse marrom aqui. Vou pausar aqui. Pronto. Já identifiquei. Identifiquei tudo aqui. Tem um último aqui, ó. Que eu identifiquei como verde. São três fios. Dois pretos e um marrom. Então, esses dois que estão saindo pra cá. Pra esse lado. Eu deixei junto. Amarrei junto. Tá. E o... Porque senão eu ia precisar mais um fio. E como eles vão sair e ficar juntos. Aí eu deixei junto. Tá. Esse outro tá indo pro motor aqui. Então, eu deixei ele separado. Agora, eu posso tirar... Guardar essas presilhas aqui. Junto com as outras que eu tenho aqui. E... Dar uma conferida aí. Como é que eu vou soltar isso aqui, ó. Aqui, ó. Dá pra ver que tem essa... Essa peça plástica, né. Que ela segura os fios aqui, ó. Já soltou aqui. Já soltou isso aqui também. Tá. Aqui o motor aqui. A parte de trás ali, ó. Essas peças são iguais. Então, não precisa... Muita coisa. É só deixá-las juntas. Que elas são iguais. Vou colocar junto com as presilhas. Aí soltei esses fios aqui, ó. Agora tem um problema aqui. Esse amarelo aqui é junto com esse aqui, ó. Que vai ligado lá com a parte de baixo. Então, eu vou ter que soltar aqui, talvez. Deixar eles juntos. Ou eu só solto aqui, ó. Depois eu me lembro que ele tá junto aí. Que é o único que tá solto, né. Tá. Agora tá tudo solto aí, ó. Esse amarelo. Então, é com esse amarelo aí. Não tem, ó. Deixa eu tirar outra foto aqui, ó. Pronto. Esses amarelos aí eram juntos. Agora eu posso tentar remover aqui, ó. Quebrar aqui, ó. Tirei mais uma foto aqui. Posso cortar essas. Aí eu solto. Ops. Não deu problema agora. Não devia ter soltado. Mas, enfim. É, eu vou ter que pegar mais um fiozinho. Eu vou ter que soltar esse verde aqui. Porque ele tem que soltar mesmo. Não pode ficar unido aí. Deixa eu ver o resto aqui. Então, eu acho que tá tudo ok aqui. Só vou precisar mais um verdezinho aí. Voltei. Peguei mais um fiozinho verde. Então, eu vou poder soltar aqui agora. Esse aqui é verde. Como é que ele fica solto aqui, né? Vamos deixar bem preso isso aqui. Mas soltar e aí... Depois, pra descobrir onde é que era. Bom, acho que agora deu. Esse preto aqui é verde também. Vamos usar as torcidas aqui. Pra quem... Não sei se eu falei de onde que são esses fios aqui que eu uso. É cabo de rede. Esses cabos de conexão de rede de computador. Ele é cabo cinza que tem o plugzinho, né? Você corta ele, desmancha e tem várias cores. São seis ou oito fios. Até trouxe aqui a caixinha. Já deixo cortada assim. Quando precisar usar, sempre tem. É bom pra juntar dois cabos aí. Fio de... Fone de ouvido. Você sempre... Sempre tem que ficar... Normalmente a gente usa esses aqui, né? Que vem alguma coisa quando vem um fone novo. Ou... Saquinho de... Sei lá. Esse aqui é o tradicional, né? Mas aí você perde. Bota fora. Então, você deixa uma caixinha... Com vários desses cabos cortados. Aí você não se preocupa. Tirou, abriu um cabo de um fone de ouvido aí. Depois você quer guardar ele. Aí pega um novo. Outro bota fora. Não precisa ficar guardando, né? E com um cabo de um metro aí você faz um mundaréu de fio aí de... E tem várias utilidades. Por exemplo, aqui, né? Pronto. Aí tá tudo bem firme. Agora sim, essa parte saiu. Posso deixar separada. Eu não vou mexer mais. Isso aí já foi revisado lá na parte 1, né? Agora eu posso desmanchar tudo aqui, ó. Porque os fios estão soltos aí. Tá? Só lembrando de conferir aí. Isso aqui eu vou fazer um nozinho com ele. Deixa eu ver. Pra lembrar que é esse aqui, ó. Aí eu não tenho... Pronto. Agora vamos pra parte de baixo. Como é que vamos tirar aqui? Que aqui eu vi que tem parafuso. E vamos ver o que que sai aqui quando a gente tira esses parafusos aí. Tá. Aqui. Aqui tem uma espécie de um perfil. Acho que ele vai sair aqui. Vou tirar esses parafusos. Um. Dois. Três. Três. Já caiu uma coisa lá embaixo. Vamos prestar atenção. Primeiro. Nas plaquetinhas aqui, ó. É um embaixo. E dois nas extremidades. Pronto. Aqui, né. Um embaixo e dois nas extremidades. Deixa salvo, ó. Aqui, ó. Quando você solta aqui, ó. Tem essas... Esses pinos aqui, ó. Que eles têm a mola embaixo. E pra montar, tem que encaixar aqui, ó. Ó. Vamos fazendo aquela... É assim que é montado. Então, se desmontou, lembra aquela dica que eu dei? Antes de ir partir pra segunda, terceira, quarta, quinta, décima etapa de desmontagem, tenta remontar essa parte aqui. Aí você já vai ficar com uma memória. Pra ver como é que era. Mas é só encaixar aqui, eu não tenho muito mistério. Mas tem que encaixar direito. Aí. Ó. Aí também. Os dois parafusos aqui vão prender bem. Os dois. Ah, aqui os parafusos é que vem depois, né? Da outra parte. Interessante. Parece que aqui deveriam ter dois parafusos. Mas não tinha, né? Só tinha dois aqui e um aqui. Como essa parte é dentro, né? Eu tirei ela assim, né? Então, esses dois parafusos aí não existiam, né? Mais uma coisa aí que a Philips eliminou do seu projeto original, tá? Um, dois, três. Aqui tinha mais dois, ó. Parafusos aqui. Quatro parafusos faltando aqui, ó. Do projeto original. Quem montou isso aqui, esse aqui agora vai para a limpeza, tá? Muito engraxado ali. Esses dois vamos deixar de lado. Para não perder. Aqui. Vou só passar um pano com álcool e mais nada. E agora vamos ver aqui como é que isso aqui sai. Essa serpentina, eu acho que ela sai com esses parafusos aqui. Vamos ver? Primeiro eu vou lá lavar a mão. Pronto. Voltei. Uma conferida aqui em cima se tem alguma coisa a mais para soltar. Tem só o motor aqui que está preso, tá? Parafuso aqui não tem mais nada, tá? Então eu tenho que remover essa serpentina. Eu acredito que aqui tem a fiação da resistência, né? Essa serpentina. E parece que ela está presa aqui, ó. Com dois parafusos. Vamos remover eles e ver o que acontece. Caiu lá para dentro. Não tem problema. Aí tem uma porca. Uma arruela. O outro devia ter também. Aqui tem mais uma. O outro devia ter também. Pronto. Saiu. O problema é que agora isso aqui vai vir com os fios. E aí... Aqui não tem como desencaixar porque é soldado, né? Então mais um problema aí. O fio azul eu consigo puxar porque ele não está identificado. O amarelo está com o nó. Só tem um. Então eu vou tirar aqui, ó. Acho que vai sair assim. Azul. Vai sair. Então esse aqui só tem dois, ó. Então isso aqui também dá para lavar agora. Olha aí como está sujo. Eu vou passar um plástico aqui na fiação, né? Para evitar que fique encharcado depois. E a serpente. Nós vamos ter que lavar tudo junto. Agora aqui. Achei o parafuso ali, ó. Isso aqui vamos colocar num banho com água morna e detergente. Essa parte aqui ela sai também, ó. Essa parte. Só que eu tenho que tirar essa aqui antes. E aí vamos ter que usar a chave e força aí. Se não me engano é isso aí que acontece. Fiz uma lambuzeira aqui agora com sujeira aí. Voltando eu peguei um garrafinho de água mineral. Cortei o fundo. Vamos colocar aqui os parafusos e arruelas. E o super detergente aí. Para deixar agindo aí. Até a hora de limpar. Estou bem engordurado. E agora. Tem que tirar esse motor aqui, ó. Senão essa peça aqui não sai. Ela tem que ser limpa também, né? Então o único jeito aqui é segurar aqui, ó. Aqui. Vamos ver. Aqui gira tudo, né? Então aquele motor deve ser um pino no meio e isso aqui está parafusado, né? Então eu vou pegar uma chave certa, segurar lá atrás e torcer aqui. Tomara que saia. Atrás da chave agora. Voltando aqui, pessoal, fui buscar um alicate e não achei a chave, tá? Tem que ser a chave específica, mas eu vou tentar com dois alicates e eu acredito que vai dar, tá? Para a gente... Essa parte do motor aqui eu acredito que não vai ser necessário tirar. Porque o que eu preciso limpar é essa parte aqui, ó. E a parte plástica aí eu posso limpar com... Acredito que com papel e esponja aí. Vamos ver. Mas o que dá para perceber aqui para tirar isso aqui eu tenho que soltar esse parafuso, né? Então ele está preso aqui no eixo do motor. Então tem um lado aqui que é reto aqui. Então você vai segurar aqui. Também não existe chave para isso, eu acho. E o outro alicate ou a chave, se você tiver aquela chave cachimbo, você encaixa aqui. Agora, para que lado torcer? Quando a questão é fixação de parafuso em eixo e o motor provavelmente gira nesse sentido horário, deve ser ao contrário a rosca, tá? Então o sentido para afrouxar normalmente seria para cá, né? Para cá. Sentido anti-horário. Mas eu tentei aqui, é duro. Então eu tentei no sentido horário e aí soltou. É a rosca invertida que se chama, ó. Onde você seria para apertar, na verdade, afrouxa. E aí libera tudo, tá? O motor aqui não vai sair porque está preso, né? Está preso aqui, daria para tirar. Vamos ver se é necessário. Mas essa peça aqui, ó. E essa aqui eu vou colocar aqui junto com os parafusos para limpar. Vou colocar mais... E essa aqui vamos botar para limpar junto com a serpentina lá, com a resistência. Agora sim, acho que eu consigo remover aqui os parafusos aqui. Agora está no fim da tarde aqui, tem pouca iluminação. Mas eu acredito que são só três parafusos, aí libera tudo, todo o resto. Pronto. Deixa os últimos três aqui. Deixar eles de lado aqui. Vamos ver se tem alguma... Tem esse fio aqui, ó. Vou cuidar aqui para tirar. Não adianta tirar o branco antes aqui. Vai sair aqui o meu... A minha identificação vai sair. Mas eu vou colocar ela de novo aqui, ó. O bom era ter escrito. Aí não tinha problema com uma caneta. Não achei nenhuma caneta que escrevesse aí. Vamos ver se esse aqui saiu, né? Esse saiu inteiro. Vamos ver então aqui, ó. Na hora de montar, né? Tem os orifícios aqui, o amarelo. O fio amarelo é aqui. A minha orientação vai ser aqui a parte de trás, tá? Essa gradezinha. Que ela tem que encaixar aqui. Encaixando aí. O fio branco e preto tem que passar aqui nesse orifício aqui, ó. O fio branco e preto tem que passar aqui nesse orifício aqui, ó. O amarelo aqui, do lado. O azul aqui. Não sei se vai passar tudo aí agora desmontando. Sai assim. E aqui, esse verde aqui. Tem que tirar essa parte aqui antes. E aí eles vão vir por aqui. Eu vou despontar essa parte aqui, ó. Aí eu não preciso tirar esse fio aqui, ó. Já consigo deixar ele aí de parafuso aqui, ó. E se dá pra ver aqui, ó. Aqui. Vou montar aqui o parafuso pra deixar ele separado, identificado. Coloco aqui dentro também a solução pra limpeza. Agora, será que solta isso aqui? Deveria soltar, né? Solta assim. Ó, pronto. Essa parte aqui agora tá pronta pra limpeza. Esse aqui é soldado, ó. Na placa aqui. Esse aqui também deve sair. Vamos ver. É, também sai. Tem aqui também uma... Uma ruela. Esse aqui parece ser maior que o outro, tá? Então, no azul é o parafuso maior. Só tem dois montados. Então, tá aqui dentro. Coisa fácil de identificar. Esse aqui não precisa ser limpo. Agora sim, eu tenho essa peça aqui isolada e pronta pra limpar. No mais aqui... Essa peça aqui não precisa ser limpa. Eu poderia tirar aqui. Esse... Tem uma marca. Essa aqui não precisa desmontar, ó. Tá um pouco sujo aí, mas vamos passar um pano aí. Com detergente, eu acho que é o suficiente, tá? Não vou desmontar todo o motor aí. Porque não é necessário. Vamos ver. Essa peça. Até porque ela não vai sair toda. Desmontar todo o motor e tirar essa peça não é necessário. Eu vou deixar assim montado. Então, só vou limpar aqui com um pano. E aí eu continuo. Vou lavar agora aquelas peças ali. Vamos ver como é que vai ficar. Fazer uma foto aqui. Um antes e depois, né? Depois eu coloco aí. Acho que já deu pra dar uma... Retomando então, pessoal. Acho que eu já coloquei aqui as imagens antes e depois. Já terminei de limpar tudo. Vou fazer algumas considerações. Aqui eu já montei, tá? Mas eu vou montar novamente. Eu simplesmente limpei, né? Olha aí como é que ficou a diferença. Incrível, né? Mas eu vou desmontar. Eu só montei pra mim ter na cabeça fresco a ordem. E poder falar aqui sobre a remontagem, tá? Algumas peças eu tirei durante a limpeza. Então, até inclusive tá sem aqui a... Esse ventilador interno, tá? Eu vou... Então, partir pra... Remover novamente aqui, ó. Que agora com ela limpa, essa peça limpa, dá pra ter uma ideia como é que você desmonta melhor. Primeira coisa, tem que tirar a serpentina. Então, tem que tirar esses três parafusos aqui, ó. E aí, puxa aqui, tá? Puxa. Que com jeito ele sai. Os fios estão soltos aqui, né? Aí você consegue liberar. Lembrando de pegar os parafusos aí que caíram. Esses parafusos, eles têm uma roela de pressão, tá? Eu acredito que seja isso. Não tenho certeza absoluta. Mas ela é uma roela, só que ela tem um cortezinho. Ali, ó. Se dá pra ver no... Então, quando você aperta, ela faz a pressão. Aí, o parafuso com a vibração, aí alguma coisa, não tem problema dele soltar. Então, tem que colocar a roela. Não vai perder. Se você perder a roela ali, né? Vai ficar com um problema aí. Talvez você tenha um problema. Pode ser que caia. Depois o parafuso e isso aqui fique batendo lá dentro, né? Não sei. Tem que cuidar e preservar os parafusos como eles estavam. Então, vamos tirar esse fio aqui, o azul. E o branco aqui. Ele saiu, inclusive, com a minha marquinha, tá? Então, essa peça aqui, ela sai inteira, tá? Depois, pra desmontar, você vai... Pra limpar, né? Separar. Você remove esse parafuso aqui, tá? É bem fácil. Ele não é... Só cuida pra nomear ele, separar ele direitinho pra colocar o mesmo parafuso do mesmo lugar. Porque a rosca tem que ser... Não vai colocar outro parafuso ali, senão não vai dar certo depois. Então, você removeu aqui, separa. E... Pra ter certeza que ele vai voltar pra esse lugar aqui, você não vai trocar o parafuso, tá? Depois de removida essa peça aqui... Se eu vou remover ela agora... Não, eu não vou tirar. Só presta atenção aqui, ó. Tira uma foto. Que essa mola aqui, isso aqui não... Essa parte aqui é uma mola, tá? Ela serve pra deixar a serpentina ou a resistência no lugar, tá? Ela não pode encostar nessa parte metálica, senão ela vai esquentar toda a parte. Então, ela fica minimamente encostada nessa... Essa espécie de mola aqui. Então, pra remover ela, você vai precisar de uma chave aqui, ó. Depois que você solta o parafuso, e aperta pro lado aqui, ó. Tá? Aí ela sai. Então, você presta atenção aí na hora de montar, ó. Eu vou botar aqui o zoom. Na hora de montar, você coloca por baixo essa parte aqui, ó. Né? A parte da direita, aqui tem que passar no meio dessa serpentina aqui, ó. No meio. Isso aí, então. Eu não vou desmontar aqui porque eu acho que não é necessário, né? É só você prestar atenção. Se precisar, você bota aqui, como é que eu falei, na hora de remontar. Essa parte abre, né? Que é uma mola, ela vai abrir assim, ó. Quando tiver solto. Você tem que soltar aqui. Solta o parafuso aqui. Solta aqui. Solta aqui. Aqui pode ser que esteja um pouco difícil de soltar, tá? Isso na hora da limpeza, tá? Aí você coloca água quente, daí desmancha se tiver alguma crosta de gordura, às vezes até ressecado ali. Então, mas nada é muito difícil porque até originalmente é um pouco fixo aqui. Não é uma coisa muito fácil de remover. Tem que usar uma chavezinha ali, você empurra e aí desmonta. E presta atenção para montar do lado, do modo correto. Não vai inverter a mola, botar aquela parte de baixo aqui, ó, por cima. Então, encaixa por baixo, tá? Pode montar até separado, desmontado. Sem esse parafuso aqui, ó. Depois coloca no lugar ali, encaixa aqui e aí você fecha a mola e coloca no lugar. Essa do lado direito tem que vir para cá, para cá, encaixa e solta. Essa outra tem que ir para lá, encaixa e solta, tá? Não é nada tão complicado assim. Depois dessa parte aqui, ó, você vai notar que no vídeo aí, quando eu desmontei e removi, essa parte aqui, ó, tá? Embaixo aqui tinha essa roela, tá? E eu não removi ela no vídeo ali. Então, quando você desmonta essa parte aqui, ó, que eu tirei com alicate lá, eu simplesmente separei essas duas peças aqui assim, tá? Mas eu deixei essa roela. Essa roela você cuida e tira, porque se você na hora... Eu só fui ver isso na hora de limpar, tá? Aí eu podia ter perdido, caiu no chão, em algum lugar e eu ia... E tem que deixar. Essa... Essa... Essa peça aqui você não mexe. Ela é... Ela tem que ficar no... No estado que ela tá. Porque se você... Porque é uma rosca aqui, né? Se você mexer muito, ou ela vai subir, ou ela vai descer. E isso vai influenciar aqui, ó, na posição final, tá? Tem que ficar numa posição aqui, ó. Que se essa... Ventoinha aqui, ela for muito pra baixo, ela vai bater nessa chapa... Nessa proteção que tem aqui, tá? Então tem que cuidar, você não mexe ali, nessa... Se caso você montou e estiver batendo, você vai ter que regular aqui, tá? Então... E ela tem um... Um... Uma posição correta aqui, ó. Tá? Não é em qualquer lugar. Tem que encaixar ali, ó. Tem uma parte reta, tá? Então ela encaixa ali. A roela é por baixo, tá? Então são... São coisas que tem que prestar atenção. No resto, são esses três parafusos aí pra remover. Aqui. Esses três parafusos também eu não... Eu não coloquei eles na... Na plaquetinha ali, naquelas plaquetinhas ali. Eu simplesmente, quando eu desmontei, quando estava tudo sujo, eu deixei eles na bancada, né? Mas você presta atenção pra deixar organizado. Então tá aqui, ó. Eu vou tirar aqui, novamente, ó. Pra gente encaixar de novo os... Os fios. Se eu não me engano, esse aqui tem um que eu passei errado. Ah, tá aqui. Vou fazer tudo de novo aqui, ó. Pra começar do zero, tá? Aqui, ó. Eu vou tirar tudo, depois eu continuo o vídeo. Então, continuando. Você solta os fios aí, quando for desmontar, tá? Essa peça, ela tá solta, ela só encaixada, não tem nenhum parafuso. Ela só encaixa aqui nesses três pontos. Depois, a outra parte que vai em cima, ela fixa. Isso aqui é uma espécie de um escudo, tá? De proteção de calor pra essa peça plástica. Apesar dela ser plástico, é um plástico muito resistente ao calor, dá pra ver. Essa peça aqui, que tem o motor em cima, eu não coloquei na água quente, nada. Eu simplesmente usei um pano umedecido aqui, porque ela tava, inclusive, até bem limpa, tá? Não tinha nenhuma, muita gordura encrostada, nem em cima, nem embaixo. A única coisa que dá pra limpar mais é essa... Essa outra ventoinha aqui, tá? Mas eu não desmontei, ela até tá um pouco suja aqui, ó. Se vocês forem ver. Mas eu resolvi não desmontar, até eu tentei tirar o motor aí, mas eu disse não vou mexer, porque eu vou desregular muito, ainda tem que tirar isso aqui. Parece que tá fixo no eixo aqui. E não é tão simples pra remover, eu acredito. Eu resolvi deixar assim, tá? Já tem, eu acho que os dois anos, essa fritadeira aqui. E tá nesse estado aí. Mais um ano, dois anos, não vai mudar muito. Eu limpei o excesso aí com pano, acho que não é necessário remover, tá? Essa parte aqui também não vai sair, foi alguma coisa que queimou, também tentei remover, não vai sair. Deixei assim, tá? Então vamos remontar ela. Eu vou usar como referência a parte de trás aqui, ó, a exaustão, né? Essa parte vai em cima aqui, tá? Essa parte aqui também eu removi, tá? Tem que cuidar, porque tem esses três pontos de fixação, né? Depois, os parafusos. Esses aqui são rebitados, tá? Esse aqui não sai, tá? Essa parte aqui sai porque tem esse fio preso aqui. Então esse aqui você tem que remover com uma chave, remove aqui. Ele tá engatado aqui, ó, essa presilha aqui de aço, sei lá, de alumínio, tá preso. Então tem que encaixar aqui antes e depois ali pra parafusar. Lembrando que ela usa um parafuso com uma polca, aqui, ó, tá? E tem também uma roela ali, tá? Então até eu vou apertar, porque eu já montei aqui, né? Eu vou só fixar aqui, porque eu tinha esquecido de fixar antes quando eu montei. Isso aqui eu desmontei. Usar um alicate aqui pra apertar bem. Pronto, ficou bem apertado, tá? Aqui dentro tem o fusível, tá? Aí é já um dado mais técnico. Esses fios aqui dentro, se você remover essa parte, você consegue tirar essa proteção aqui, tá? E bem no meio, esses fios são emendados. Dá pra ver se logicamente são cores diferentes, tá? E, ó, aqui dá pra ver ele correr, ó. Esse é o fusível, ó, tá? O fuzil tem que ficar no meio ali, tá? Então não tá bem encaixado ali, vai ter que encaixar bem isso aí. Pronto. Pronto, aí eu acertei. É um fusível, tá, pessoal? Mas é um fusível diferente daquele normal que a gente vê em TV, o aparelho de som, assim. Mas é um fusível também. Pronto, tá preso, tá? Então essa peça que você tome cuidado na hora de desmontar, eu coloquei como estava no original. O fio vermelho pra cima e o azul pra baixo aqui. Mas eu acredito que inverter aí não vai ter problema nenhum. Então isso você remove também, essa peça aqui, deixa separado pra poder limpar e lavar bem. Outra coisa que você pode remover também na limpeza é esse fio aqui, ó. É também um outro pequeno parafuso com uma polca aqui, tá? E um detalhe aqui, que eu notei, até eu montei ao contrário ali. Tá, isso eu vi nas minhas imagens aí que eu gravei. Nesse caso, quando tem a polca, deixa eu tirar aqui, a montagem original, tá aqui, ó. Esse aqui é o sensor de temperatura, tá? Ele vai lá pra dentro depois. Aqui tá o sensor. Essa polquinha, essa arruela, ela fica do lado da polca. Eu montei ao contrário aí, depois eu vendo as imagens aí da desmontagem que eu percebi isso. Então você coloca aqui assim. Aqui tá um pouco solto ali, ó. A capa do fio, mas eu acredito que não tenha problema. Então coloca a arruela. A polca. Polca ou porca. Acho que os dois termos estão corretos, se eu não me engano, na última vez que eu pesquisei. Depende da região do Brasil. Uns falam polca, outros falam porca. Acho que os dois estão corretos. Então tá aí. Agora é só apertar aqui, ó. Pronto. Ficou firme. Esse aqui também eu coloquei invertido, ó. Deixei a arruela pra fora. Já que eu tô fazendo tudo com perfeição, vou tirar esse aqui também. Vamos ver aqui, ó. Vou recolocar aqui. Agora sim, tem que colocar essa peça. A arruela. E a polca. 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 Pronto. Já fixei novamente aqui. Lembrando de tentar, ou melhor, tem que deixar o fusível no meio, ele tem que passar aqui no meio, tá? Então você ajusta ali, solta, se não tiver, você aperta aqui, ó, com os dedos e vê que ele tá bem no meio ali, tá? E deixa aqui aquela roela aqui dentro, tá? Que aí fica até melhor pra apertar aqui. Ela ajuda a travar a polca e você consegue apertar e ajustar bem. Agora a questão da remontagem, finalmente. Você coloca primeiro essa parte, recoloca essa parte aqui com a gradezinha pra encaixar ali os fios, tá? Vou tirar aqui, deixar assim pra ficar mais fácil. Esses dois fios aqui, ó, o amarelo passa aqui e o azul passa aqui. Esses dois fios aqui, o preto e o branco, vão passar nesse único orifício que tem aqui, tá? Agora atenção nesses dois aqui, o vermelho e o azul. Tem dois orifícios aqui, tá? Tem esse e tem esse outro mais perto do centro aqui, perto desse, onde que vai o parafuso depois. Tem que passar aqui em cima, tá? Na parte mais central, não nessa parte mais lateral aqui. Eu montei antes e passei aqui, que eu achei, mas não é. A parte correta é aqui. Então você enfia aqui esses dois fios, aproveita. Aqui já. Aqui já. Esses dois aqui, o amarelo e o azul, que é do sensor, tá? Não tem nada de muito complicado nessa parte aqui de passar os fios, né? Pronto. Ah, esqueci aqui, até foi bom. Antes de passar ali, tem que passar pela parte do escudo aqui, né? Aqui, aqui, depois passa pelos orifícios, né? Aqui, no caso dessa parte aqui, tem essas duas extremidades aí pra encaixar, tá? E depois ele passa por fora aqui, tá? Aqui, ó, dá pra ver, ó. Nesse orifício aqui e não nesse aqui, tá? Depois eu mostro novamente. E esses dois aqui não tem muito mistério, só tem um local aqui que dá pra puxar ele. O branco e o preto. Esse é o terceiro dia que eu tô nessa função aqui de lava, desmonta, seca, remonta. Pronto. Aí, se deu tudo certo, tá tudo encaixado aí, tá? Não tem nenhum clique, nada. Não tem nada. Simplesmente você tem que prestar atenção e ter colocado tudo no lugar. Aquela parte de baixo tem que tá na posição correta. Se passar o parafuso, é o sinal que tá na posição correta, tá? Os fios estão passados, tá? Agora vamos colocar os parafusos aqueles. Depois, pressionando bem os parafusos, essa pecinha vai ficar na posição correta. Não aperta firme todos na primeira vez. Deixa eles folgados e vê se dá pra reposicionar. Uma indicação é você olhar no centro aqui e ver que essa parte aqui, o eixo e essa ruela, espécie de ruela aí, tá bem no centro, tá? Não pode tá folgado. Se tiver um pouquinho fora, você tenta ajustar e aperta os parafusos. Aí sim, definitivamente. Aqui ela vai pro lugar. Quando você ver que ficou duro de apertar, aí você para. Não vai forçar muito porque é... pode quebrar lá. Encaixa aí, ó. Tá no lugar. Agora vamos ver se ficou ok. Lembra que essa ruela vai aí antes, depois essa parte aqui. Vou fazer uma observação sobre essa parte aqui, ó. Dá pra ver que ela ficou bem manchada, ó. Tá? Parece que tá suja ainda. Não, mas eu limpei, eu arranquei bem essa sujeira. Eu usei uma escovinha de aço. Pra quem não conhece, aí tem uma escova de aço que é usada. É melhor usar com luva. Porque se você passar aquela escova de aço num dedo aí, pode cortar. Eu me cortei aqui. Ela fura, né? Porque é aço. São cerdas de aço. Então, mesmo com aquilo, que aquilo arranha mesmo, né? Mesmo com aquilo, essas marcas aí não saem, tá? Aqui tinha tudo sujeira encrostada. Você tem que remover. Com aquela bucha de aço também é difícil remover, tá? Mesmo com água quente e muito detergente, não sai. Você lava uma, duas vezes. Seca, aí você vê aonde que tem alguma crosta aí mais impregnada. Eu usei essa chave aqui que tem uma ponta metálica, né? E aí você tenta novamente soltar aquelas partes mais encrostadas, né? Aqui também, aqui no meio, aqui. E aí volta pra lavar de novo. Se você quiser deixar impecável, né? Eu deixei desse modo aqui. Essa parte aqui, ó. Aqui ficou perfeito, né? Você lava bem e fica brilhando até, tá? Alguns pontos ali não sai, porque é... Houve uma reação química que nem aqui, ó. A gordura, sei lá. Ela manchou o aço. Então, pra tirar isso aqui, eu tentei até lixar, ó. Peguei uma lixa abrasiva e tentei lixar, lixar, mas não vai sair. A não ser que eu lixe muito. Aí eu vou tirar muito material aqui. Vai ficar mais fino isso aqui. Então, não adianta. Você remover o excesso de sujeira e é o que interessa. A mancha vai ficar aí. Não tem como, tá? E aí você monta desse modo aqui, ó. Lembrando que tem o encaixe, né? Você procura o lado que é reto e encaixa aqui, ó. Tá? E aqui, lembrando que a rosca é ao contrário. Você tem que... Como se você estivesse fazendo movimento pra remover, né? Mas aí é que vai apertar, ó. Você fixa um pouco. Levanta assim, pra deixar o eixo livre. E tenta... E tenta rodar, tá? Só tem que apertar bem antes. Vamos apertar já. Apertei com a mão. Você gira aí, ó. Se não tá raspando nada, é sinal que tá no local correto, ó. Tá? Agora dá pra partir pro aperto final. Tá? Lembrando que é ao contrário, tá? Vou segurar aqui. Aqui. Acho que já tá bem preso. Vou dar uma conferida aqui na torção. Segura firme ali atrás. Pronto. Não apertei muito forte, mas eu apertei com força. Tá? E tá girando livremente aí, ó. Então, tá ok. Essa parte tá certa. A outra coisa... É... Na montagem, na hora da limpeza, essas buchinhas aqui, de... Na hora que você tirou isso aqui, né? Na hora que você vai limpar, pode remover isso aqui. E depois é com pressão pra apertar. Pra você encaixar novamente, é só apertar com pressão que ela entra no lugar correto. Agora a gente já pode colocar essa... Essa parte aqui no lugar. Como eu já falei, a montagem aqui, ó. Aqui já tá... Já saiu fora aqui, ó. Então, vamos refazer essa montagem ali. Deixa eu tirar isso aqui daqui. E já tá perfeito. Eu vou tirar o parafuso aqui, que eu falei que eu não ia tirar. Mas eu vou ter que remover aqui. Eu vi aqui que tá errado aqui, ó. Tá? Então... Esse aqui caiu fora, minha. Então, pra tirar... Você empurra aqui... Aqui, ó. Tá. Aí entra no lugar, amigo. Pronto, tirei esse, agora vou conseguir colocar esse aqui, pronto, aqui o jogo é esse, você porque como se fosse um arco, tá, de arco e flecha, você faz a pressão aqui pra que fique um arco, aí você consegue encaixar aqui dentro, segura aqui esse no meio, segura pra cima, esse aperta pra baixo pra formar o arco, aí você consegue encaixar, e essa outra, tá, puxa pra cima e encaixa ali que vai direto, tá, agora dá pra colocar o parafuso de volta, aí não ficou sobrando aqui aquela parte, tá, você precisa rever o vídeo aí, só voltar e não tem, tudo tem um jogo, uma paciência exata, né, nada você vai fazer com força, todas as peças geralmente são montadas e são desmontadas geralmente com com muito pouca força, né, se você tá usando força excetiva, ou vai bater, ou vai forçar muito, é sinal que tá errado, não tá encaixando, não adianta dar paulada, você tá fazendo do jeito errado, se não tá encaixando, revisa, tá, você tá fazendo de algum modo que não tá correto, agora aqui também é fácil, é só enfiar aqui, ó, os fios aqui na posição, né, não vai montar assim, né, é desse lado, com a serpentina pra cima, vai ser o teto da parte interna ali da câmara que esquenta, aqui, esse fio azul aqui também aqui, passa, sai junto lá no mesmo orifício do amarelo, puxa os dois juntos, e aí dá uma, uma forçadinha aqui pra encaixar novamente, aqui, e aí é só enfiar ali e ele passa, tá, agora que vem essa parte aqui de colocar os parafusos, esses aqui, ó, tá, ontem não tava segurando, essa chave é magnética, tá, mas ela não tava segurando aqui, não sei porquê, hoje já tá, se você tem uma chave magnética, é mais fácil, tá, aqui, esse outro aqui, ó, já caiu, tá, por esse lado aqui, pronto, e o último aqui, esse aqui mais complicado, eu vou ter que trocar a chave, porque ela não passa ali, vou usar essa vermelha aqui, que é mais fina, acho que é, não, esse aqui é magnética também, ou não, essa não segura, e tá, virar assim, ó, tá, vou usar uma pinça, se eu achar até aqui a pinça, colocar ali no lugar, tá, E aí eu consegui. E também não aperta até estrangular, quando você vê que ficou firme, dá apenas mais uma forçada e aí tá ok, pronto, a parte interna aí tá montada, tá perfeita, passados os fios, usar como referência novamente aqui a parte de trás. Agora sim, a gente pode colocar aquela outra parte aqui, virar aqui a parte de trás, eu tô colocando pra trás mesmo, tem que colocar essa proteção aqui ó, ela tem que encaixar assim, assim ó. Eu tenho que colocar essa peça e essas duas molas com esses pinos aqui tá, e isso vai aqui ó, monta aqui ó, a parte maior, onde vai a mola, encaixa aqui tá, mesma coisa no outro lado aqui, só que tem que encaixar isso aqui ó. Essa parte aqui tem que encaixar aqui dentro aqui ó, só que tem essa parte metálica que às vezes conforme se não ficou bem ajustado ali, ela não vai encaixar muito simplesmente, muito fácil, muito fácil. Então você vai ter que provar aqui ó, fazer passar aqui ó. embaixo dessa peça metálica aqui tem aquele escudo aqui ó, não sei se dá pra ver ó, aqui ó, tem o escudo, então você tem que, é isso aí que impede daquela peça entrar corretamente, então você tem que forçar aqui ó, com a chave, não sei se ela entorta um pouco, mas não adianta, você tem que forçar na hora que ela encaixa, tá. Só que se você encaixar direto isso aqui, isso aqui vai baixar, aí você não conseguiu colocar os pinos, então tem que colocar os pinos antes, tá. aqui ó, de novo, requer paciência. E aí em cima. Peraí, defastei. Pronto. Desse lado encaixou. Então eu vou colocar já o parafuso. Lembrando que são três, né? Não vou apertar até o fim. Só para deixar firme aí. E esse aqui agora para encaixar aqui. E aquele truque que eu falei antes. Empurra o escudo e aí ela encaixa. Aí você consegue colocar o segundo parafuso. Vamos ver se ele ia apertar até o fim. E o outro parafuso era aqui embaixo. E isso aqui. Isso aqui. Aperta com a mão aqui, ó. Para ter certeza que está no lugar certo. Pronto. Essa parte também está pronta. Aqui não vai parafuso. Lembra que eu fiz aquela observação. A gente foi desmontar e anotei aqui. Tem espaço para parafuso, mas não tem. E não vai mais nada aqui. Só vai a parte de baixo, né? Aqui, ó. Vai montado assim, tá? E os parafusos que vão para prender a carcaça. É aqui, ó. Aqui, aqui, aqui e aqui. Não é esses aqui, ó. Esses aqui são internos, né? Então são parafusos que vieram faltando já de fábrica. Agora, se está tudo montado, a gente pode refazer a fiação aqui, ó. Lembrando que eu preciso... Aí. Dessas duas chapinhas, né? Que vão ser colocadas aqui. Então já vou colocar aqui. Aqui. E a outra é aqui. Tá? Mas primeiro a gente vai ter que ligar os fios, né? É... Esse aqui é o do motor também. É... Do motor do... Da... Do sensor, né? Então esses fios também vão ter que ser ligados. Esse aqui e esse aqui são dessa parte aqui, ó. Então é o vermelho, o amarelo e o azul. Tá? E esse amarelo, ele é ligado com esse aqui. Tá? Vamos apertar aqui com o alicate. Então... Tem que... Tem que... Enrolar tudo junto, né? Tem um outro amarelo lá. O azul, esses aqui, deixa pra depois. Então... Isso aqui tava lá na tampa assim. Então eu vou deixar nesse... Nesse... Desse modo aqui. Agora vamos ver o branco com o branco aqui. O branco com o branco. Esse marrom com o preto aqui. Aqui, ó. Com esse preto aqui. Aqui, ó. Verde com o verde aqui. Se não me engano, o verde tinha mais um, né? Era um três... Ah, aqui é outro preto. Esse aqui é marrom. Marrom é com esse preto aqui. Marrom meio... É... Meio cinza. Pronto. E esse... E esse... Esse marrom. Agora... O que mais tá faltando? Ah, esse... Esse... Que cor é essa? É um... Alaranjado ou... Vermelho fraco. Esse com esse que é o branco e o vermelho. E esse azul aqui, eu creio que era com outro azul aqui, ó. Tudo azul junto. Esse que é o problema que eu vou ter que conferir agora. Aqui tem mais um. Então, eu vou... Vou colocar a parte de baixo aqui. Acoplar ela. Pra mim poder terminar aqui, ó. Então, tá aqui essa parte, pessoal. Eu já tinha montado, né? Que foi a primeira parte que eu limpei com os fios aqui. Essa parte aqui vai aqui em cima, tá? Aí eu fui montar agora. Eu vi que eu já tinha colocado esses parafusos aqui pra fixar. Mas eu tenho que tirar eles porque eu tenho que colocar primeiro essa parte e depois colocar esses parafusos. Vamos tirar aqui. Como é que eu me dei conta disso? Porque eu encaixei aqui e só te faltavam dois parafusos. Aí eu disse, ué, só dois parafusos pra fixar isso? Não pode, né? Aí eu me dei conta que faltavam esses altos aqui. Então tá aqui, ó. Aqui dá pra ver, ó. Aqui, aqui e aqui, ó. Um, dois, três, quatro ali. Então aqui tem esse vão aqui, ó. Pros fios, né? Você encaixa ali. Tudo tem um encaixe, ops. Tem um encaixe perfeito, ó. Esse plástico aqui fica por fora aqui. E essa, 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 essa parte de cima vai encaixar. Tem uma canaleta ali. Então você tem a certeza que foi no lugar certo, tá? Depois dá pra colocar os parafusos, né? Esses da extremidade aqui. Ah, esses não dá com a chave elétrica. Tem que ser com essa aqui, ó. Não é um aqui. Chave elétrica, parafusador elétrico. E o outro do outro lado aqui. Ah, esse aqui tem que ser. Se tá pegando, é aqui, ó. Depois é só revisar a fiação ali, se tá tudo certo. Vou botar a tampa final em cima e fazer o teste. Esses dois são aqui. Aqui atrás. Vou virar aqui. Aqui, ó. Tá? Novamente, não aperta até o fim. Deixa uma folga. E aí você finaliza. E aí você finaliza. Pronto. Essa chapinha aqui vai aqui, ó. Aqui a proteção ali da saída de ar, né? Só encaixar aqui. Se eu não me engano, o parafuso deve ser esse aqui. Tá isolado ali. Ou não. Eu acho que é esse aqui, ó. Tá mais sujo, né? Mais engraxado. Será? Vou dar uma revisada aí nas minhas imagens pra ver essa plaquetinha. Mas aqui tá no lugar aí. Depois eu volto. Pronto. Acabei de conferir os parafusos. Então, é assim, ó. Dessa chapinha aqui, é esse último parafuso aqui, ó. Tá? E esses quatro são pra fixar todo esse conjunto aí. Então, vamos colocar esse aqui primeiro. Tem muito mistério aqui. Pronto. E agora, sim, com ela de frente, são esses aqui, ó. Aqui. Ops. Ops. Vai. Ops. Vai. Vai. Aqui. 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 É. Aqui. Pessoal, para tudo, para tudo Um adendo aqui Estava montando ali e eu vi que sobraram quatro parafusos Aí eu fui rever as minhas imagens Então nessa parte de baixo Aqui, ó Eu tinha esquecido de colocar Esses quatro parafusos aqui Aliás Aqui, ó Então eu reabri novamente, tá? E vou colocar aqui os parafusos Que faltaram, senão ia sobrar lá Como encaixou É porque os parafusos são todos da mesma bitola Né? A princípio Então Vamos parafusar aqui Para deixar lá Senão ia acabar sobrando quatro parafusos Isso aqui é bom você, inclusive, anotar Nessas plaquetas ali de que parte que é Aonde que vai o parafuso Senão você vai fazer que nem eu Aí vai acabar esquecendo Colocar alguns, né? Como eu fui fazendo uma parte cada dia, né? Você deixa para o dia seguinte Eu não tinha tempo de fazer tudo no mesmo dia Você acaba esquecendo, né? Se você fizer tudo no mesmo dia Você vai ter uma memória Uma memória recente, né? Do que você fez Então Mas Agora tá ok Esses Quatro aqui que faltaram Acredito que não ia fazer diferença Se sobrasse esses quatro do final Apenas o conjunto Ele não ia ficar tão rígido Como era para ficar, né? Aí E aqui eu acho que uma hora No momento eu falei Que aqui tem mais dois parafusos, né? Que a Philips não colocou Mas enfim Agora vai Vou terminar de montar aqui E eu volto lá na parte da tampa Pronto Remontada a parte de baixo Agora sim Vamos recolocar aqui as A parte aqui assim Encaixar aqui E aí sim A câmera interrompeu A gravação aí Mas enfim Só encaixei aqui Tá? Agora sim Colocar os parafusos Lembrando que aqui tem dois Esses dois da ponta aqui Bem em cima Eles têm um local específico E esses quatro aqui São para Fechar Aqui, né? Não sei Dois aqui E dois aqui Dois aqui Santa Maria Madalena Aí eu baixo Vamos ver que tem a pista Pronto Aqui E aqui Pronto E aqui Acho que eu comentei Isso aqui Quando eu estava Desmontando Né? Que faltava aqui Um parafuso E aqui um parafuso Não tem Não é culpa minha Culpa da Philips E lá dentro também Na parte de baixo Tem dois locais A mais Tá? Não sei por que Talvez Porque Se tu tirar dois parafusos De cada unidade Aliás Quatro parafusos De cada unidade É vendida No total Vai dar uma economia Será que é por isso? Enfim Bom Agora já tá Agora um desses parafusos É aqui Né? Esse é aqui Falei que tinha um local específico Só colocar a plaquetinha no lugar Ali Essa chapinha aqui Que faz a proteção traseira Né? Só encaixar ela ali E parafusar Aí a gente pode retomar A fiação Né? Que é o Basicamente a última coisa Mais complicada Que falta Revisar bem Antes de ligar Né? E esse parafuso aqui Que sobrou É para fixar isso aqui Tá? Lembra que aqui tinha Desse lado aqui Tinha a tampa Né? Que vai Encaixada Então ele é aqui Então eu tô segurando Desse jeito aqui Ó Para montar aqui os fios Tá? Agora então Tá tudo encaixado Aqui Só Agora sim Eu tenho os fios aqui Amarelo Deixa eu puxar eles aqui Por baixo O amarelo vai para lá Junto com os amarelos Pronto O azul aqui é com o azul Tá sobrando esse azul aqui Eu tenho que ver se ele é com esse azul aqui também Eu acredito que sim Mas vamos ver depois Então esse azul com esse azul aqui Esses três fios aqui Que vem da parte lateral Da parte de baixo Eles estão sem essa Essa etiquetinha aqui Porque caiu, né? Eu removi Eu disse Porque é a questão de cor de fio, né? Então Eu resolvi remover Mas mesmo assim eu vou Então eu sei que é Que é aqui, né? Às vezes assim Depois eu vou dar uma conferida Depois Encaixar tudo aqui Pronto Tá? Agora o que que a gente pode fazer aqui Como checagem Última aqui, né? Cada um desses pontos aqui De união de fio Tem um Tem um desses Lacres aqui Eu sei lá Como é que é o nome Então eu tenho três Seis Então vamos ver Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Sete Tem algum aí que vai junto Então vou ter que ver depois Eu vou lá na Na minha Nas minhas imagens No meu banco de imagens E ver a fiação aí Pra mim poder fazer a A A colocação certa E também ver onde é que Onde é que é Onde é que vai um desses aqui Onde é que vai esse azul aqui Se ele é junto com o outro Depois eu posso fechar Finalizar Lembrando que eu vou precisar Essas cintas Plásticas aí Acho que duas Ou três Quatro Sei lá Já volto Retomando então pessoal Dei uma revisada Nas minhas imagens Então pra fiação aqui Primeira coisa que chama A atenção aqui Tem locais aqui Onde o fio passa Tá? Então aqui São presilhas Então esse Amarelo Esse azul E esse branco Eles encaixam aqui Tá? Coloque aqui Tá? Depois a gente vai ver O encaixe Está tudo ok Desse lado aqui Pessoal Teve um erro Aqui que eu já corrigi Esse fio azul aqui Que é do sensor Da temperatura Lá dentro Eu passei ele Por aqui Tá? Tava errado Se você passou Quiser deixar Você vai ter que soltar Isso aqui Pra encaixar ele aqui O local dele Correto é passar Aqui e aqui E encaixar aqui dentro Tá? Até ele tem uma extensão Mais aqui Foi colocada Essa presilha Se por acaso Você passou por lá Acredito que dá pra deixar Não tem problema nenhum Ele está protegido E tal Mas ele está passando Junto com os outros fios Lá que não é o local Correto O local correto É no outro orifício aqui Tanto a saída Do fio azul Lá pelo escudo Não é junto com os dois Ao lado Tem mais um orifício Lá naquele Naquela parte metálica Então passa pelo outro orifício É bem fácil de encontrar E passa por esse furo aqui Que daí ele vai ficar Na posição Perfeita Tá? E passa por esses encaixes Que tem aqui Tá? Depois ele é encaixado Aqui na No painel Que vem aqui na frente Tá? Aí ele fica perfeito Agora vamos revisar aqui São seis Seis Buchinhas dessas Que eu tenho Três Seis Então tem que ser Seis encaixes Eu vou lá Agora revisar aqui Pelo que eu coloquei Aqui Tá tudo certo Tá? Deixa eu recolocar Aqui essas Presilhas Aqui Por onde que vai passar O fio Por baixo Depois Tá? Deixa eu já Coloca-los aqui Vai passar aqui Por baixo E o outro local É aqui Deixa eu colocar Depois Provavelmente São esses dois Fios Aqui Tá? Mas os fios Que vem aqui Da Só vou revisar Agora aqui Onde que vai Esse azul Aqui Se os amarelos São realmente juntos Os outros Estão ok Porque eu Tá tudo de acordo Com o meu As minhas marcas Que eu coloquei Aqui Eu não removi As marcas ainda Porque eu não tenho certeza Eu vou checar Isso aqui Duas Três Quatro Cinco Vezes Até Colocar as Afiação Então essas Buxinhas Aqui Pra mim Reutilizar Elas Elas São pra esmagar Com o alicate Você coloca os fios Aqui dentro E depois esmaga Pra ficar preso Então elas tem que voltar Ao formato cilíndrico Você pega um prego Ou alguma chave Que você tenha no formato Coloca aqui E dá uma conferida Aquilo que não tiver Tem que deixar o máximo Possível cilíndrico Dá uma olhada Aqui Se ela está esmagada Nessa posição Você acerta o alicate Ali E aperta E vai arredondando E coloca o prego Pra você Tentar Deixar novamente Cilíndrico Pra você Reutilizar Eu fiz isso com todas Todas estão mais ou menos Cilíndricos Aí fica mais fácil De colocar os Os fios Os fios ali dentro E depois de Atarrachar bem Aí você vem com o alicate E aperta Vamos lá pessoal Eu terminei de Refazer toda a fiação Então eu usei as minhas marcas Aquelas Que dá pra ver bem claro Esse Como é que é Cinza aqui Um marrom bem clarinho Então eram os dois fios Eu uni Coloquei aquela capinha E apertei com Com o alicate Você só coloca bem pra dentro E aperta com o alicate ali Aqui na extremidade Não até o fim Aqui Na extremidade Aperta bem Aí ele fica preso E não vai soltar mais Vai fazer a união dos fios Tá São sete buchinhas Tá Acho que não pegou aí Você coloca aqui Não até o fim Aqui Coloca até a extremidade Ali Fica uma folguinha aqui Entre a cabeça Aqui Cerca de um centímetro Menos de um centímetro E você aperta bem Ali E você faz assim Com todos os fios Presta atenção São sete pontas Que tem que ser unidas Que tem sete capinhas Eu perdi uma Não sei Procurei Procurei Revi meus vídeos Ali e não achei Procurei no chão Eu tinha colocado Dentro de um potinho Aqui em cima Da estante Eu tirei primeiro Desse lado Recapitulando São três capinhas Tá Que é do fio azul Porque no início Eu removi Esses três fios aqui O azul O vermelho E o amarelo Que vão pra parte de baixo Pra mim desmontar A parte de baixo Então eram treze Eu acredito que Uma dessas três Que eu perdi Porque as outras quatro Que sobram Que são essas aqui Um, dois, três Amarelo O amarelo O vermelho E o azul E depois eu preciso Mais quatro aqui Então uma eu perdi Tá Aqui ó Sobram quatro Um, dois, três, quatro Esses quatro Estavam juntos no vídeo Só esses três aqui Que eu não vi Eu não filmei Mas um deles sumiu Tá Eu unia aqui E usei um ferro de solda E coloquei um pingo de solda Pra não Não soltar Né E eu vou colocar Fita isolante aí Tá Agora vamos refazer A fiação Olhando os vídeos aí Ou vocês usam a sua A sua A sua marcação Usa esses aramezinhos Ou usa que nem aqui Eu botei fita E um E escrevi Tá Ou você faz uma foto Eu recomendo O melhor é você Soltar essas presilhas aqui Tá Primeiro eu tiro uma foto Inteira Tá Depois Tira as presilhas Separa as cabeças aqui Como tá aqui E tira uma foto Aí não tem erro Tá Aí não tem erro Mesmo que você perder Aqui a A marcação Que você utilizar Não vai ter erro Eu vou revisar agora A Todas Todos os fios Esse fio Azul Começando que vem aqui De dentro Que é O medidor da temperatura Ele não tem erro É só espetar aqui Agora da cabeça Aqui ó Do painel Que vem O sensor Liga Desliga Ajusta a temperatura Saem esses fios aqui Tá E eles vão pra cá Aqui pra dentro E aí você vai fazer as conexões Vamos isolar primeiro Esses fios aqui O amarelo não tem erro Três amarelos unidos Você puxa ele Um tá vindo por aqui Tá Que vem lá de dentro O outro vem do motor Provavelmente isso aqui é o fiação terra Então vem um lá da carcaça Lá dentro Um aqui do motor Junta E esse aqui o terra Que vai lá pra baixo Pra sair no fio da tomada Aqui ó No caso tem que ter o terra Aqui Nesse caso não tem Porque Tá Tá aqui ó A conexão na Coreia é diferente Tá Mas o original tá aqui O fio terra tá aqui Tá Dependendo do suporte aqui Pra nós o fio terra é aqui Tá A tomada é aqui Tem dois pinos Mas o terra também Tá um pouco disfarçado Então esse terra Vai lá pra baixo Junto com os dois fios De alimentação Esse é barbada Azul Que tá vindo aqui Dentro Do Esse azul aqui Que vai lá pra dentro Pra Serpentina Se não me engano É isso Enfim Esse que tá indo lá pra dentro Une aqui O que tá indo lá pro fio Da eletricidade Esses dois vermelhos Aqui também é o vermelho Que vem lá de dentro Tá isolado Tá Então esse que vem lá de dentro Vem um vermelho E um E um azul Então liga com esses A parte de baixo O amarelo Liga com o amarelo Tá isolado Agora o que que falta Aqui Do lado de dentro Também dessa cabeça Tá vindo um Branco Que você vai ligar Com esse Azul Que tá vindo aqui Do sensor Tem um sensor Que tá vindo aqui Só tem um fio azul Que vem do sensor Ele tem que ser Ligado Deixa eu tirar aqui Ó Ele tem que ser ligado Aqui ó Com esse branco Que tá vindo daqui Tá Depois Então esse já tá isolado Também Tá Depois Tem um fio preto Que vem direto Do motor aqui Tá Ele tem que ser ligado Também com esse preto Que tá vindo aqui Do 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 controle Da caixinha de controle Só que ele vem Dessa parte aqui ó Dessa parte Da esquerda Tá Então tá vindo por aqui Aí esse fio Só tem um preto Que tá vindo Tá aqui O outro é marrom Tá Então esse preto Tá vindo aqui 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 ó Vou puxar ele aqui ó Tá aqui Liga com esse fio do motor Também já tá isolado Tá Esse azul e o branco Já fiz Agora da caixinha Aqui ó Do controle Tá vindo E do sensor Controle e sensor Tá vindo um vermelho Esse vermelho Tem que ser ligado Com o branco Que vem lá Lá de dentro Aqui ó Aqui Aqui tá saindo Um fio branco Tem até Ele tem esse Exilamento térmico É um pouco diferente Então tem duas espessuras O branco é mais grosso O vermelho é mais fino Esses tem que unir também Tá Já isolamos mais esses aqui Vai faltar Só esses quatro fios aqui Lembra que eu falei ali no vídeo Que faltava Identificar esse azul aqui Até me esqueci de identificar ele Quando eu desmontei Mas foi fácil de localizar Que foi apenas um fio Então ele vai ser ligado Com esse fio preto Que vem daqui de dentro Aqui o branco a gente já fez Agora vem o preto Tá vindo pra cá Vem aqui Ele é ligado com o preto Que tá saindo do motor Aqui ó Antes era o outro preto Que saia da frente Esse preto que sai de trás aqui Liga com esse preto Que tá vindo daqui de dentro E mais esse marrom Que faltou Que vem aqui do sensor Tá Você revisa bem Eu revisei quatro Cinco Seis vezes Tudo certo E fui por etapas Que nem eu fiz aqui Amarelo com amarelo Isola Aqui azul com azul Vermelho com vermelho Isola Aí vai sobrar só quatro Tá Aí vai os mais simples antes O branco com vermelho O preto do controle Lá com esse preto Do motor da frente Tá O branco com o azul Que tá vindo branco Voltou que tá vindo aqui também Da fiação da caixinha Do controle do sensor Tudo pronto Tudo ok Você coloca aqui ó Eu vou colocar aqui Pra dentro aqui Vou apertar agora Definitivamente aqui Aqui também Coloquei as chapinhas Pra passar aqui os fios Só faltou a linha Só faltou a linha Tinta isolante Aqui ó Vou colocar aqui ó Vou colocar duas camadas Porque Colocar assim Pra isolar bem Tá Vou pegar lá Um isqueiro E um E uma Espaguete De aquecimento Não sei como é que é o nome Esqueci Pronto Então isso aqui É uma Uma proteção Que existe aí Pra quem mexe Com componentes de eletrônica Quando você tem que Isolar um fio aqui Que tá muito Exposto Talvez a alguma temperatura Você coloca aí E ele reage ao calor Você esquenta aqui Um pouco Aí ele contrai Ele derrete E contrai Pronto Pronto Agora tá bem protegido Aqui Não vai Não vai ficar exposto Aí A fiação Aqui Só abrindo aqui Esses fios aqui Todos vão pra dentro Aqui Tá Já estamos quase no fim Tá Opa Voltou esses aqui Também Faça tudo ali Por dentro Agora sim Eu vou tirar já Esses Essas Minhas Esses arames Aqui que eu coloquei Pra identificar Eu já testei Tá pessoal Tá ok Tive que testar Antes de gravar o vídeo Pra evitar Né Indicar aí A fiação Colocada Corretamente Você primeiro De fazer isso O melhor É você fazer A sua identificação Tá E Peguei uma tesoura Pra tirar isso aqui Você faça A sua identificação Porque Eu não sei se Muitas Delas Dessas Philips Tem um modelo Parecido Né Mas enfim Não tem Até eu vou olhar Depois que tem o modelo Aí eu coloco Na descrição Do vídeo O modelo Dessa Era o Fryer Aqui Né Que é o nome Genérico Mas Bom Eu vou pausar o vídeo Tirar essa fiação Senão eu vou perder Um tempo Aí Pronto Já removi Todas As minhas Marcações Aí Agora eu vou Unir Todos Originalmente Estava tudo junto Aqui com Uma cinta Cinta plástica Né Tudo junto Mas Eu vou botar Esses aqui Aqui E esses aqui Aqui Vou colocar aqui Assim E vamos apertar Aqui E esses aqui Eu vou Unir Aqui Pronto Aí vai ficar Tudo junto Próximo Do que estava Antes Antes estava Tudo unido Numa cinta Só Mas eu resolvi Separar Acho que Não vai ter Problema nenhum Posso colocar Aqui Assim Na hora De fechar Vai ficar Tudo amontoado Do mesmo Jeito Esse aqui O melhor Jeito É aí Tá Cuidado Para não Passar Nada Por dentro Aqui Não deixar Nenhum Fio Aqui Dentro Porque Isso aqui Vai girar Depois Tá Aqui Passe Os fios Pelos Orifícios Onde Que tem Que passar Aqui Também Dá Para apertar Agora Já Posso Cortar A cinta Que está Sobrando Sobrou Uma identificação Aqui Vamos ver se Eu consigo Cortar Ela Aí Pronto Pronto Tá tudo Em ordem Aí Agora Eu vou Montar Ela Não vou Testar Aqui Porque Eu já Testei Ela Então Sei Que está Funcionando Então Você Revise Os fios Faça Recomendo Que você Faça Do seu Modo Tá Um Outro Modo Que dá Para Fazer É Você Escrever Você Numera Do painel Sai Quais Fios Sai O Azul Marrom O Vermelho E O Preto Aí Bota Um P De Painel Fio Da Temperatura Azul Depois Aqui Fio Branco Que vem Da parte De trás Que a origem Dele É a parte De dentro Do Dessa Tampa Da cabeça Fio azul Parte de trás Que é a origem Que vem Da parte De dentro Fios De alimentação Aqui Vermelho Azul E o terra Que vão Para baixo Lá Para Que são Partes Desse fio Aqui Que vai Na rede Elétrica Então você nomeia Direitinho Fio Preto Da parte Da frente Que sai Do motor Fio Preto Da parte De trás Que sai Do motor Fio terra Amarelo Ligado No motor Você nomeia E você Depois escreve Fio Terra Que vem Da afiação Elétrica Da parte De baixo É unido Com o fio Terra Do motor E é unido Com o fio Terra Que vem Da parte Interna Da cabeça Da resistência Então você pode Simplesmente escrevendo Você também tem um jeito De conferir isso O vídeo também tem A foto Também tem Então você confira isso Duas, três, quatro, cinco vezes Para montar Exatamente do jeito que estava Se você não tem Quem tem conhecimento Técnico De eletricidade Vai saber Qual é que é o fio do motor Lógico Tem que ligar aqui No painel E tal Mas se você não tem Você faz essa Essa sua Marcação Aí Que vai ser o suficiente Agora já dá Para montar Aqui Recolocar Onde é que está A outra parte É aqui sim Vamos lá Então aqui Sobrou ainda Um único parafuso Que está aqui Que é para Prender O painel Aqui Então ele vai Encaixado aqui Lembrando Ali Encaixa aqui Lembrando que Os fios Tem que passar Por baixo Aqui Esse aqui Também passa Por baixo Aqui Aí sim Pronto Pronto Aí deu o clique Tem um encaixezinho Aqui do lado Aqui Dos fios Tem um encaixezinho Aqui E aqui também Sem maiores problemas Aí coloca o parafuso O último parafuso Aqui dessa Essa parte interna Pronto Aí dá para a gente Montar Só conferir Aqui Essa plaquinha Foi colocada Essa plaquinha Aqui Os fios Aqui estão todos Ok Não tem nada Passando por dentro Aqui No motor Ali Onde que vai Os fios estão presos Aqui Onde que está Onde que eles têm que passar Esse aqui Faltou encaixar Aqui Mas não é tão Essencial Assim Enfim Pronto Aí você encaixa Depois os parafusos Os parafusos Vão fazer o resto Vamos lá Onde é que são Os parafusos Eram esses aqui Os parafusos Tem dois parafusos, será que são esses aqui que estão sobrando? Deixa eu dar uma conferida Pronto, conferi, só deixa eu mudar a posição da câmera aqui Eu acho que fica melhor assim Deixa eu tirar aqui Aí, está bem melhor Sem bateria aqui, não sei se deixar ligado O problema é que fita, fio para fora Ah, nessa aqui Tá, fixei a câmera Então esses parafusos agora que sobraram São esses aqui, quatro aqui em cima Dois aqui embaixo, por dentro E um aqui Vou colocar primeiro esses de cima Ao menos dois Para fixar Para fixar Poder colocar esses aqui Parecia que estava mal encaixado ali Mas é, são os parafusos que fazem o encaixe final Ops Pronto Tinha que encaixar no buraco Senão não ia dar nunca Pronto Fazer o teste aqui Encaixar Pronto, está encaixando direito Pelo menos está normal Aqueles pinos lá com as molas Eles fazem a presilha aqui Para a gaveta Só desmontando para você saber Como é que funciona Tá Está tudo ok Dá uma revisada aqui 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 já sujou de novo Ou não foi bem limpo Mas enfim Deixa eu dar uma Dei uma limpada Não adianta A bancada aqui Está suja a bancada Então depois dá uma finalizada Aí Mas eu já tinha lavado ela Acabou sujando de novo Deixa eu tirar esse pano aqui Que não precisa mais Só finalizar Esses dois parafusos Em cima Poderia ligar antes Para testar Definitivamente Vamos aviscar aqui E esse último Aqui Na frente Agora que encaixa Pronto Voltou A chapinha aqui Só encaixada Pronto Vamos fazer o teste Agora Essa parte aqui É só encaixada A parte onde tem O símbolo aqui De quente Atrás Não vou Não vou colocar ela Porque como eu já falei Lá no início Se caso tiver que Abrir de novo Não ligar Acontecer alguma coisa Eu já vou salvar Essa Essa forçada aqui Que tem que dar Para tirar Então vamos Deixar apoiada aqui Uma observação Essa montagem Aqui final Dessa tampa aqui Os parafusos Se você quiser rever Não está nesse vídeo aqui Que eu estou colocando Todo ele No YouTube Está na parte 1 Essa aqui é a parte 2 Que eu fiz toda a limpeza Desmontei toda Ela interna Essa parte inicial Aqui Removendo essa tampa Removendo Essa plaquinha aqui Está na primeira parte Que eu fiz o conserto Desse painel Que não estava funcionando Então se você quiser Olhar como é que foi desmontada Essa parte Tem que ir lá Na primeira parte do vídeo Vou colocar aí na descrição Que já está no YouTube Essa parte aqui Ainda não coloquei Então vamos Vamos ligar Vou ligar na tomada aqui Pronto Dá para ver aqui Deixa eu colocar de frente Aqui Apagou Vou desligar da tomada Vou colocar na tomada E vocês vão ver Que ela liga ali Coloquei Ligou ali Está vendo? Ela desliga Essa é a função normal dela Para ligar É apertar aqui Está em 75 graus Vou botar 80 graus Tempo 2 minutos E aí está ligando Tem alguma Deixa eu ver O sensor ali Ele movimentou Sozinho Como se eu tivesse Encostado aqui Mas acho que é A questão de aquecimento Sei lá Algum mistério Não sei Mas Talvez pode ser A umidade que tem Adentro ali Acredito que não Acredito que é Quando você liga Ela se ajusta Mas agora está ok 3 minutos Vou abrir aqui Dá para ouvir Que o motor está funcionando Você sente Se não tem uma vibração excessiva Está normal Se tivesse muita vibração Era sinal que aquela Aquela chapinha lá Você não encaixou direito Aquele ventilador A ventoinha que tem Tem que colocar direitinho Bem balanceada E tal Aqui eu já sinto calor Dá para sentir Que está esquentando A serpentina Então vou deixá-la Funcionando aí Para Para ela esquentar E E poder utilizá-la Pela primeira vez Recomendo que você Vou desligar aqui já Recomendo que na primeira vez Você coloque alguma coisa Aqui Dentro Sei lá Ou nada Coloca uma batata Sei lá Uma coisa que você Não vai comer Porque ela tem que ficar Funcionando Para Para queimar Aquele Sabe-se lá Se tem algum resto De detergente Alguma coisa ali Que não Que ficou Aquelas crostas Que foram Como é que eu vou dizer Você misturou Fez uma reação química Com sabão Com água quente Com detergente Com desligo de gordurante Então isso cria Alguma película Ali dentro Isso você tem que queimar Então coloca Numa temperatura alta 150 graus Bota 10 minutos Coloca uma batata Dentro Para não deixar vazio Alguma coisa E deixa ali Você vai ver Que vai ser até um perfume Um odor característico Dela Como se fosse produto novo Quando você comprou Também tinha isso Acho que está Até no manual Antes de usar Deixa ela ligada Sem nada dentro Então é isso aí Está arrumada Consertada E agora sim Finalizada Tá bom? É isso aí Se alguém precisou Do vídeo Sinto muito pessoal Ficou muito grande Mas eu gosto De fazer bem detalhado Assim É melhor que sobre Alguma coisa Para quem está procurando Alguma coisa Para tentar arrumar ela Ou desmontar E remontar Do que que falte Lá E não mostrou Lá como é que tira a tampa Não mostrou Como que tira essa pecinha Eu gosto de fazer Bem detalhado assim Tá bom? Se servir para alguém Aí deixa um ok Nos comentários Eu acho que Eu não deixei De explicar nada Aí Já vou desligar aqui Que eu vou levar Lá para a cozinha Está perfeito aí Deixa eu pensar aqui Se faltou alguma coisa Para explicar Bom Pensei aqui pessoal Que eu lembro E não faltou nada Eu Alguma coisa que eu lembrei Eu expliquei durante o vídeo A única coisa Que dá para observar É que sobrou Essa roelinha aqui Tá Eu vi que ela estava sobrando Estava solta ali Não estava com nenhum parafuso Prestei atenção Na remontagem Eu acho que tinha Um lugar Que tinha duas E na hora Que eu lavei lá Caiu as duas E eu não vi Então provavelmente Era um lugar Que tinha duas Não vi nenhum outro lugar Aí que faltasse Essa roela Tá De qualquer maneira Eu vou guardar ela Nas minhas caixas De ferramentas Se precisar Eu tenho aí Tá bom Até mais então pessoal Tchau